Agora vai. Boa noite, boa noite, galera. Ligado no Diário da Bola. Segunda-feira, Ivan. Estamos de volta. Estamos aí, né? Faz uma resenha monstra aí, né? Ah, hoje é uma resenha monstra mesmo. Primeiro, eu quero agradecer a galera que já está ligada aí no canal. Um monte de gente que está no Facebook, no Instagram. Já quero pedir para a galera lá, compartilha. Entra lá no YouTube, no portal Nações. E digita lá, Diário da Bola. Vai ver o nosso programa ali, né, Ivan? Isso aí, está lá. Segunda-feira, estamos na área. E hoje com presença ilustre. Primeiro, eu quero já de antemão agradecer a tua presença, Márcio Alemão. Beleza? Muito obrigado por topar essa ideia com a gente. Obrigado por estar aqui. Boa noite, boa noite a todos. Eu que agradeço, né? Dar uma lembrada aí nos velhos temas do futebol, faz tanto tempo, né? Mas aí a gente tem muita história para contar aí. Vamos dar um pouco de risada aí. Isso aí é o que a gente quer, né, Ivan? Essa resenha monstra aí, falar de futebol é o que a gente mais quer. É o que a gente espera, né? Ele já deu um spoiler aqui, o cara que marcou o Ronaldo e o Adriano. Não tem pouca história. Tentamos, né? Tentamos. Marcar é outra coisa, né? O homem parou os dois aí, né? Então... Que legal. Márcio que é zagueiro, né, Márcio? Que era zagueiro. Como é que... Conta para nós aí, como é que foi o teu primeiro espaço aí? Primeiro, tu estava dando spoiler para nós ali que foi sem querer. Como é que foi essa história de entrar para a bola, Márcio? É, eu nasci no interior de São Paulo, né? Num patrimônio chamado Indaiada ou API. E aí, aos 12 anos de idade, eu já cortava cana, né? E eu tinha que mudar alguma coisa na minha vida. Quando eu saí de casa aos 14 anos, eu não tinha intenção de jogar futebol. Eu saí para São Paulo para tentar um emprego, fazer alguma coisa. Sim. E aí, caiu o futebol. E como eu falo com meus amigos, né? Entre cortar cana e jogar futebol, é melhor jogar futebol, né? É bem melhor. É bem melhor, né? Bem melhor. Com muita dificuldade, com tudo, com todas as dificuldades que teve, a gente ainda conseguiu jogar um pouco de futebol, que foi gratificante, foi legal. Ah, legal, cara, legal. E me diz uma coisa, qual o teu primeiro clube? Eu comecei na categoria de base do Palmeiras, né? Só que na época o Palmeiras não é igual hoje, né? A gente tinha uma safra de jogadores bons, Jorginho, Ferruge, Thiago Gentil. Só que o Palmeiras não valorizava a base igual valoriza hoje, né? Mas naquele tempo também o Palmeiras tinha Parmalat, tinha Júnior Baiano, Roque Júnior. O zagueiro que era mais fraco já tinha ido para a seleção brasileira, né? Ou a seleção uruguaia também, paraguaia, que era o Rivarola. Hoje o futebol está diferente, os clubes hoje estão de olho, estão olhando mais a base, né? Precisam mais da base, até os times grandes. Mas foi uma época boa, foi uma época de aprendizado. E assim, já naquela base, com certeza, eu vi naquelas referências que tu falou ali, o Rivarola, né? Jogadores que passaram pela seleção brasileira. Ali tu identificou nas águas ou já tinha indícios que tu disse assim, ah, você é um marcador? Não, eu era volante, né? Eu era volante e aí quando eu tinha um treinador no Palmeiras, quando eu subi para o Júnior, que era o Freitas. E aí um dia num jogo, ele pegou e me botou de zagueiro. E na época eu não era nem titular da base ainda no Júnior, era reserva, porque era a geração 80, 79, 80 e 81, né? Tinha uns caras mais velhos e ele me botou de zagueiro. E aí eu comecei a jogar de zagueiro e dali pra frente eu continuei. Pô, show de bola. Aí ele acertou de cara, né? Pô, assim, uma baita escola já, né? Pô, mas aí tu imagina tu chegar e entrar... E um detalhe, era o Palmeiras para uma lata já, né, Márcio? E tu chegou pra ser atacante e o cara que te botou de zagueiro? Não, não. Quando eu fui fazer teste, eu fiz o teste no Palmeiras de volante. Eu passei, já tinha uns cinco anos na base de volante já. Sim, sim. E aí já tinha treinado algumas vezes de zagueiro, mas jogar, jogar assim, não. Aí a gente foi pro Matassa BH em 98, que a gente foi campeão, em cima de São Paulo. Tinha até o Sheik, que era o atacante de São Paulo. E foi ali que eu me firmei de zagueiro e fiquei... Pô, que legal, cara. E aí, desde ali, tu nunca mais trocou de função? Não, sempre zagueiro. Sempre zagueiro. Dali pra trás, conseguindo. Até mais onde ir. Dali pra trás. Até mais onde ir. Que legal, cara. E logo em seguida, tu ficou quanto tempo no Palmeiras? Eu fiquei quase oito anos na base. Depois eu fui emprestado num convênio pro Valadolid da Espanha, que era time B, né? A gente foi, na época, pra três eu, Daniel e o Freitas e o Tadei, né? Na época. E depois a gente voltou. Aí o Palmeiras montou aquele time B. Tinha aquele muito dinheiro. A gente tinha... O cara... Hoje em dia a gente pensa de uma maneira diferente, né? Se a gente tivesse tido um pouquinho mais de calma, ter esperado. A gente queria jogar, jogar, jogar. E aí a gente começou a rodar, né? Procurar algo melhor. E o futebol é assim. Uns dão certo no lugar, outros não dão. Mas ali lá na frente você dá certo. Certo. É verdade. É verdade. E, né, ele falando esses nomes, assim, vem uma lembrança. Eu sempre fui postar futebol, assim, meu companheiro. Tu falou o Tadei ali, o Tadei. Foi os melhores rolantes que o Palmeiras teve na época também, né? E assim, Marcio, essa... E essa trajetória, assim, já que tu falou a etapa na Espanha. Pra ti, assim, como é que foi o futebol europeu lá? Como é que era a pegada? Era diferente mesmo do Brasil que o pessoal fala? Na época que eu tava lá no Valadolino, no time B, tinha o Rodrigo Fabres e o Arius, que jogou no Grêmio, jogador de seleção brasileira. Eu não tive muita oportunidade de jogar na coisa, porque eu também era novo, né? Tive um, dois jogos só, e uns dois, três jogos no banco. Mas o sistema do futebol de compacto, né? O nosso futebol é um futebol mais distanciado. O futebol europeu é um futebol mais compacto, né? E eu acho que corre muito mais. E a minha opinião é que corre muito mais. E, claro, nessa questão assim, nessa linha aqui e tal. E com certeza, pra ti foi uma baita de uma escola hoje. Aprendeu bastante também, né? Sim. E isso quanto o retorno do futebol brasileiro, tu pôs em prática, te trouxe, assim, também já uma certa maturidade pra jogar já na dinâmica, já do futebol brasileiro, que é um pouco mais, digamos assim, um pouco mais técnico, né? Nesse sentido. É, o futebol é assim, ó. Igual eu te falei, o futebol é algumas oportunidades, às vezes você não tá preparado pra aquela oportunidade, acaba jogando fora. E eu quando voltei, eu já não tinha mais contrato depois no Palmeiras, eu acabei ficando um ano sem jogar, voltei a trabalhar na minha cidade. E tinha meio que largado mão de futebol. Aí um cara me ligou um dia pra ir jogar no Campeonato Gaúcho, em 2003, no Santo Ângelo. Campeonato Gaúcho. Pra ganhar míseros 1.200 reais e morar debaixo de uma arquibancada. Eu, no júnior do Palmeiras, já ganhava 8, 9 mil. E aí eu falei, mãe, eu não vou. Minha mãe falou, pô, você já ficou tantos anos fora, por que você não tenta mais uma vez? A roça vai estar aqui. Tu não estudou. Se você não der certo, tu volta de novo. E ali eu fui pro Santo Ângelo. Mais de 24 horas de ônibus do interior de São Paulo até Santo Ângelo. E aí a gente pegou a época que tinha um gauchão que entrava os quatro grandes só. Caxias, Juventude, Inter e Grêmio. Eu entrava na segunda fase. E tinha 16 times no interior. Foi ali que eu conheci o Nestor Simeonato, que depois foi treinar o Grêmio. Foi ali que a minha vida no futebol mudou. Comecei a enxergar o futebol de uma maneira diferente. E aí agarrar mais as oportunidades. E, claro, a gente fez, sim, experiência, compartilhando com a gente, história, assim, que pra ti, com certeza, assim, lembrar um pouco, compartilhar com a galera também é muito satisfatório, né, Marcio? Mas, assim, pelo futebol gaúcho, ficou muito tempo já jogando, assim, o Chiboga Ucho. Daí o Dali, do Santo Ângelo, foi pra outro time do Estado mesmo? Ou já foi diretamente para fora dele? Não, do Santo Ângelo eu joguei. E aí o Nestor foi pro Grêmio na época. E ele tentou me levar pro Grêmio, mas o Grêmio tava naquele problema de cair pra segunda divisão, tal, tal, de contratar jogador do interior, o presidente, até os próprios jogadores, na época o Darley, o Roger aí. Não apoiavam trazer ninguém do interior. E aí o Nestor me indicou pra um América de Natal, em 2003. E eu lembro que quando acabou o campeonato gaúcho, eu voltei pra minha cidade e falei, vou ter que voltar a trabalhar de novo, né? E na época eu não tinha nem telefone, tinha um orelhão, e tocou o telefone, e era o Paulinho, que era presidente do América de Natal. E o América ia jogar contra o Caxias, lá em Caxias, na Série B. E eles tomaram de 4x1, e ele encontrou o Nestor no aeroporto, ali em Porto Alegre, e perguntou pro Nestor se o Grêmio não tinha um zagueiro pra emprestar, que não tava sendo utilizado. O Nestor falou, ó, os que eu tenho aqui são ruins. Os que tão jogando são ruins. Mas tem um zagueiro assim, 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 liga pra ele e leva ele, que ele vai te ajudar. Aí dali eu fui de 1.200 pra 15.000 pro América de Natal. Aí eu cheguei numa quinta-feira em Natal, numa sexta-feira a gente jogou com o São Raimundo, e ganhamos de 2x1. E eu joguei 3 meses no América de Natal, e no mesmo ano eu fui vendido pro Atlético Paranaense. já deu um salto, assim, de 1.000 pra 30 na época, né? E aí tu chegando em Curitiba, uma cidade cheia de jogador Diego, Rogério Correia, na época o Ocho do Coração Valente tava fazendo tratamento do coração também, um monte de gente, Gabiru, Kleber. Já deu uma mudada. Mas eu tava acostumado a jogar, e eu sempre gostei de jogar. Eu sempre tive essa dificuldade de não jogar. E aí eu joguei algumas partidas em 2003, até um jogo contra São Paulo, a gente ganhou de 4x3, eu achei que eu ia virar titular. Que final do Mário Sérgio, né? Aqui no céu ele não tá, porque aquele bicho era ruim pra caralho. Era no inferno, aquela porra. Ele que me mandou me contratar e não botava pra jogar, e eu treinava, 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 e joguei contra São Paulo, e eu falei, agora eu vou virar titular. Agora deu, agora eu tô com a parte. Agora eu sou o cara. No outro jogo nem banca eu peguei aquele filho da mãe. Deu delícia, né? Futebol dá um negócio que não dá, né? Mas, pô, tava lá em Curitiba, morava bem, salário bom, tudo do bom, eu ia reclamar. Não dava pra reclamar, né? Tava aproveitando um pouco da vida, eu sonho de dar uma casa pra minha mãe, de ter um salário melhor, de ter um carro melhor, como se virar jogador de verdade, né? Porque antes a gente era dublê. Porque tem dois tipos de jogador, tem o mortandela e o jogador de verdade, né? Tem muito mortandela no mundo, ah, joguei, né? Não jogou. Ah, passei pra cá, passei. Não, isso não existe. Tem que ter jogado, é série A do brasileiro, uma série B, o resto é ilusão. Jogado tá no bid, né? É, como se diz, é tá no bid, isso é verdade. E aí tu conseguiu ali realizar os teus sonhos ali no Atlético de Madrid. É, aí eu fiquei 2004, 2005, 2006 de contrato, joguei alguns jogos, fui emprestado, já comecei a pegar mais o Macan, já um pouquinho mais de... Peguei uns treinador, peguei o Vadão. Mas aí quando o de lanchou, mesmo foi em 2007, quando eu fui pro Ipatinga, aí no 13 também, da Paraíba também tive uma passagem. No 13, como se diz, vivia uma vida de rei, né? Que era gostoso, morar lá no Nordeste. Sim, sim, sim. Fomos campeões dois anos, chegando numa semifinal da Copa do Brasil que a gente perdeu pro Fluminense. Que aquele ano o Fluminense perdeu a final pro Paulista de um diaí. E se tivesse o VAR hoje, a gente tava na final, porque a gente ganhou de 3 a 0, os caras só deram um gol. E o Wagner Diniz, que jogou no Vasco, errou o pênalti. Que numa cobrança já alternada, e a gente saiu. Mas eu acho que se aquele ano o time do 13 tivesse ido pra final contra o Paulista de um diaí, o estado da Paraíba tinha feito uma coisa inédita, que a gente tinha jogado a liberdade. Porque o Paulista não aguentava o nosso time, o nosso time era muito bom. E bebi, o time era de... o Maurício Simão que treinou aqui, o time era uma briga assaiada do cara, mas chegava em campo. Mas diz que reza a lenda que esse time que ninguém se dá com ninguém, e os caras que não são só igreja, paz e amor ali, é os que chegam na final, né? Quantos melhores do mundo foram? Eu não tenho nada contra, eu não tenho nada contra. Só que o futebol hoje virou uma mesmice, né? Hoje não pode xingar, não pode mostrar o dedo. Eu joguei com um jogador de dois anos dentro do mesmo clube, porque eu não tinha nem o telefone dele, não falava bom dia, não falava nada. Quando a gente entrava em campo, eu corria pela família dele, ele pela minha, e a gente se respeitava e pronto. Hoje tu não pode falar nada, jogador tem que sair, tem que viver. Aí o cara, não tenho nada contra o cara que vai pra igreja, o jogador vai pra igreja, perde o jogo. Não, eu tava na igreja, não fiz nada, tá tudo certo. O melhor do mundo que eu vi que não bebia e que não saía pra noite foi só o cacá. O resto, todos os melhores do mundo que eu vi, tudo bebe, tudo sai. Só que assim, cada um tem que respeitar a maneira, só que hoje em futebol você não pode falar mais nada. Ah, ele mostrou o dedo pra mim, não existe mais isso. Como se diz assim, é uma liderança que o futebol perdeu, né? Tu pegava um Margel, um Índio no Inter, tu pegava aí um Gamarra, tu pegava uns caras que eram doidos da cabeça, aí você não vê mais, o zagueiro parece mulher, ah, não pode mais isso, não pode mais aquilo, tá tudo, sei lá, pra mim perdeu um pouco da graça. É não, mas falta esse raiz aí. Esse raiz aos poucos tá acabando, né Ivan? Eu perguntei pelo do Baixo 2, né, o Marcelinho, sobre o que são os zagueiros uma raiz ou aquele zagueiro mais... Nutella. Nutella. A gente já falou, não, a raizão, até que eu falei, tem uma foto ali com o seu país, que aí ele jogou no banheiro na área. Não, é verdade. Eu tenho umas histórias, até a gente conta ali no pub, ali, né cara? Uma vez eu tava jogando aqui no Criciúma em 2006, e aí a gente foi jogar contra o Gilberto de Jaraguá, eu acho que é, né? Aí tava 4 ou 5 a 1 pra nós, aí teve um pênalti, eu bati o pênalti no Criciúma, né? Aí eu bati e errei. Aí tá, ganhamos o jogo, tudo bem, o Edson Gaúcho era o treinador, e aí quando nós chegamos no restaurante pra jantar, né? Aí o Edson Gaúcho perguntou pra mim, pô, macho, o que que é isso? Eu falei, não, errei. Aí o Moacir Fernandes, que era o presidente do Criciúma, falou assim, o errado não é ele que bateu, o errado é tu que colocou ele pra bater. Eu falei, só o Moacir mesmo, mas é, lenda, lenda. É isso aí. Lenda, lenda. Mas é. Uma vez também, a gente aqui tinha um clássico, né? Eu quando vim do 13 pro Criciúma, eu não queria vir. Sim. Eu queria ficar lá na Paraíba e tal, eu não queria vir pro Criciúma. Criciúma tava numa situação difícil, financeiramente e tal, tal. Aí aconteceu algumas coisas, de um dia pro outro eu vim. Aí, eu sempre gostei de beber, eu sempre gostei de sair, eu nunca escondisse de ninguém. Só que eu sempre... E de falar também, né, né, irmão? Jogar? Lá no terça e o homem sem freio. Eu vi uma entrevista dele, o do Campinense, lá, né, eu vou mesmo. É, o cara perguntou. E aí, eu cheguei no Criciúma, né, cara? Comecei a ganhar uns jogos, tal, tal, e aí tinha uma balada lá em Aranaguá, chamava Cabum. Sim. Aí, eu peguei e fui pra essa balada, rapaz. Cheguei sete horas da manhã aqui, fui treinar aí. A gente jogava no sábado contra o Figueirense. Aí, tinha um diretor, no que o Criciúma chamava Raquete. Acabou o treino, ele me chamou com o Moacir Fernandes, que queria conversar comigo. Aí, cheguei lá na sala, tal, tal. Aí, o Moacir, e aí, como é que você tá? Tu sabe o clássico aqui, Figueirense, Criciúma. Falei, não, tranquilo, é tudo certo. Aí, tu dormiu bem a noite. Falei, pá, dormi pra caramba. Tudo certo. Aí, ele tinha uma televisãozona na sala dele, ele pegou e botou uma fita cassete. Eu, seis da manhã, saindo lá do Cabum com uma garrafa de uísque, mamada. Aí, ele virou pra mim e falou assim, ó, não tem problema. E eu tava com a mesma camisa ainda. Aí, ele falou, não tem problema. Quando eu trouxe o seu, eu sabia. Só que assim, ó, se tu não correr amanhã, eu vou te botar pra treinar duas horas com o Júlio. Eu já era. Imagina, eu corri igual uma águia. Ninguém quer correr mais que eu. Mas essa é a parte boa, né, cara? Mas hoje em dia, o cara não vai. Primeiro que o cara não vai. Segundo, que se ele for, ele não vai dar o gás no jogo, cara. Ele não vai dar o gás, porque todo mundo já sabe que ele foi. E aí, ele não dá o melhor. Quantas histórias de ex-jogador que fizeram todas aí, chegavam pro treino virado. E faziam tipo... Não, isso é normal. O cara que tem qualidade, tem personalidade, ele faz até hoje. Eu, quando saio aí, vez em quando, vez em algum jogador, uma que eu não tenho muita amizade. Mas o cara tem uma vida, pô. Não é porque ele é jogador de futebol. Ele tem uma vida. Entendeu? Tu tá aqui na rádio do teu emprego, tu não bebe e não vai trabalhar no outro dia? É verdade. É o seguinte, o cara tem que cumprir o horário e render o que é esperado. Exatamente. Agora, todo mundo tem um limite. Exato. Você não pode cobrar uma coisa do cara aqui. O Romário nunca bebeu, mas sempre saiu pra noite. Mas fez gol a vida inteira. É verdade. O Aloysio Chulapa. Imagina. Ele falou assim, teve um dia que ele jogou contra os libertadores. Ele falou que tomou um negocinho lá e... E foi lá e se não tivesse jogado, se não tivesse tomado, talvez ele não tinha jogado. Rapaz, o Aloysio Chulapa não jogando São Paulo e Santa Cruz em 2006. Ele chegou pra mim e mandou dar no cara do santo próprio, time dele do São Paulo, o Leandro, ele chegou pra mim e... Zica, eu vou dar a bola curta, tu dá nele, que era aquele Leandro retracante. Eu dei um carrinho, quase matei ele. Ele falou, mas dá pra matar mesmo essa peste que ninguém gosta dele. O próprio Aloysio Chulapa, um tronco. Ô cara, isso aí vai pro mundo. Ele vai ver. Ele vai lembrar dessa resenha amanhã tá no Jornal de Santa Catarina. Rapaz, tem tanta resenha nesse mundo da bola aí no Irã. Ah, eu joguei quase cinco anos no Irã, no Irã tem tanta resenha que o cara fica um ano contando aí, meu Deus. Tá, mas aí tu jogou contra o São Paulo, mas teve outro jogador aí de São Paulo que era ruim de marcar também, né? Foi em 2008, né? O Adriano também. O Adriano. É, o Adriano difícil, né? Vamos bater nele, é a mesma coisa de bater. Mas assim, é uma coisa que acontece no futebol, né? Vamos jogar... Eu tava no Ituano, eu joguei no Empatinho em 2007, fomos campeão mineiro, subimos pra Série A. E aí eu não fiquei por causa do Hermes Suávio, o treinador. Aí fui pro Ituano. Aí tinha a Trafic, cara. Aí vamos jogar, comecei um pintado, era o treinador. Pintado veio da Arábia, tal, tal. Pintado chegou lá, aquela pintada, resenha pra caralho. Aí eles me chamam um dia, pô, aquilo lá ficou pintado. Olha o nosso time, só tem Mortandela, cara. Tem eu, o Sérginho, que tá no Figueirense agora, o Zé Afonso, mais ninguém, e o Nino, o Zagueiro, o resto é tudo molecada da Trafic. Falei, rapaz, vamos correr na Serra aí, vamos sofrer pra caralho. Aí fomos jogar contra a Ponte, 4x2 na Ponte. Ganhamos. Não, ganhamos lá no Moisés do Carelli. Sim, sim. Aí fomos jogar em casa contra a Portuguesa, também tinha um timão, 1x0. Ganhamos. Aí, 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 deu alguma coisa errada. Aí não sei se foi contra o Mirassol, foi no Oeste de Bauru, a gente foi, empatou, e viemos pra jogar contra o São Paulo. Cara, no meio da semana, nós treinando, a preocupação do treino era quem ia pegar o caminho do Adriano. A molecada. Aí eu falei pro Pintado, pra você ir pintado. Eu já te falei. Vamos se fuder esse jogo aí, né? Aí começamos, ataque, Borges e Adriano, da Goberto, Fábio Santos. O time de São Paulo, o Muricy, tinha um, só pagava o salão de treino. Mas foi que foi campeão, o Libertadores. Foi. E nós ganhamos o jogo. Parecia que nós estávamos jogando na Serra, foi uma vez no gol, fizemos o gol, e os caras atacaram nós 90 minutos. Até uma irmã minha falou pra mim que nunca tinha, porque os caras são bons e nós são ruins. Mas era aquilo, a bola não entrava e nós espanávamos pra todo lado. Sim. E acabou o jogo, o da Goberto veio falar comigo, aí eu pedi a camisa pro povo da Goberto. Eu joguei com ele lá atrás de Paranaense, aí ele falou, me dá tudo, não tem outra, se eu der essa aqui, não tem outra pra jogar. Me dá a tua aí, me dá a tua. Me dá a tua aí, que não tem outra. Essa que tem. Essa aqui. E como foi assim, ô Márcio? Chegou a trombar com a Adriana? Ah, primeiro eu já caí, o Rogério Ceni quebrou a bola assim, que o Rogério, um espetáculo quebrando, né? Sim. Ah, já vou dar o cartão de visita aqui no homem, né? Mas bateu e caiu pra trás e o homem saiu com a bola grudada no peito, eu falei, meu Deus do céu. Vamos dizer também da qualidade da zaga do Iturana daquele jogo lá, né? Porque parar aquele trio... É, mas eu vou dizer uma coisa de ano, nós vamos umas 20 bolas na trave, que a bola não queria entrar porque eu nunca vi tanta bola na trave. E da Goberto... Foi sorte também, tem que contar com a sorte. Sorte, até o juiz falou pra lá. É. Não, e o pior não foi nada, né? Aí depois do jogo contra o São Paulo, pra você ver como é que o futebol muda, o Vitória da Bahia era o Paulo Carneiro que era o diretor, o Vitória me ligou e me ofereceu uma proposta boa. E eu saí do Cristina um obrigado com o Edson Gaúcho, né? O Edson Gaúcho, um baita treinador, um baita ser humano. Mas o Edson, se ele não tá treinando hoje, assim, em time grande, é porque ele era honesto demais, sabe? Muito sério, muito correto e ele se envolvia em algumas coisas que afetavam o grupo, mas um cara, eu tenho uma gratidão, assim, tanto eu quanto meus filhos do tamanho do mundo pelo Edson Gaúcho. Um cara baita profissional, um cara que cumpria horário, um cara que respeitava, brigava pelos atletas. O que eu vi o Edson Gaúcho fazendo juventude, nenhum treinador faz, perdeu o cargo pra não botar um jogador porque ele achava falta de desrespeito com aquilo ali, com o atleta. E eu saí do Cristina aí, chegamos em casa, o telefone tocando, 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 era o Edson Gaúcho. Aí, minha ex-mulher falou assim, pô, atende eu? Eu falei, não, não vou atender o Edson Gaúcho. Quatro horas da manhã eu atendi. Aí, pô, por que que tu não atende? Eu falei, não, atender eu sei pra quê. Olha, eu tô aqui no Juventude, aí eu falei lá em cima pra mim no I, sabe? Cara, não dá pra nós trabalhar junto. Não, tu vem, o que eu falar, tu não retruca. Tá tudo certo. Deu? Tudo certo, tu tá resolvido. Aí, eu pedi um salário assim que... Não era pra pagar, não era pra pegar. Ah, no outro dia, o cara me ligou, o bofinho lá do Juventude, já vou depositar tua multa aí, tanto, e tu pode vir. E eu fui pra lá e, pô, mudou a convivência com ele, né? Sim. Eu canso de falar aí. Esse, o Edson Gaúcho, se ele tivesse tido, como se diz assim, não tem como você mudar a personalidade da pessoa, né? Certo. Mas como treinador de campo, substituições. Eu trabalhei com o Mário Sérgio, Vadão, uns caras aí. Vadão, pelo amor de Deus, um dia eu perguntei pro Vadão, como é que você treinou São Paulo, Corinthians e Vadão? Treino ruim, fraco, substituição às memas. E os caras saiam e falaram, meu Deus, só pode ser empresário, só pode. Eu peguei o Zete também no Juventude, um baita treinador, e não conseguiu desenvolver no futebol. Tu vê só. O cara, a companheira do jogo, aquele cara que chegava pro cara e falava pro cara, eu vou te tirar, porque ela disse, disse o cara. E quando o Edson Gaúcho foi pro Juventude, não sei se a gente tem tempo, é uma história legal. Fica à vontade, meu. Fica hoje, hoje tem, hoje tem. O microfone é teu, mas... É, a gente... É. A gente tava no... Eu tava no Juventude, teve uma época quando eu cheguei bem. Depois, rapaz, eu comecei, não sei, fazia pênalti todo jogo, tomava cinco cartões vermelhos pro jogo. E assim, aí o Edson saiu, foi mandado embora. E o presidente do Juventude, eu nem conhecia ele, chegou pra mim um dia, ah, eu quero que você vá lá falar com o Edson Gaúcho, pro Edson botar o lateral pra jogar, senão eu vou mandar ele embora. E o único que ele quis aqui no Juventude foi tu, que ele fez questão. Então eu queria que você fosse, falou, ah, eu acho que você pode mandar ele embora, ele não vai aceitar. Aí eu fui lá no apartamento dele, apertei a campainha, ele falou, não, 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 tu é treinador, como é que eu vou dormir? Né? E não botou o cara pra jogar e no outro dia eu cheguei pra treinar e mandaram o Edson Gaúcho embora. E nisso, o Zete veio. Sim. E o Pintado tava no Figueirense e eu tinha vontade de jogar em Floripa. Falei, ah, tem que conhecer Floripa, antes de parar de jogar, tem que conhecer. E assim, a torcida queria que eu mandasse embora, o presidente queria, o roupeiro queria, todo mundo queria. Aí eu também já queria ir embora, cheguei pro Zete e falei assim, Zete, pô, tá todo mundo querendo me mandar embora. Ele falou assim, pois, o presidente, a primeira coisa que ele falou que tinha que mandar você embora. Falei, então, cara, pode mandar. Falei, não, não vou te mandar embora. Eu tô trazendo dois zagueiros lá do Paulista de um dia aí e eles vão ficar no banco pra ti e eu não vou te mandar embora. Falei, Edson, Zete, eu tô mal, tô fazendo... Não, não dá nada. Vou te dar uma semana e tu vai voltar e vai jogar. Jogador derruba treinador, jogador não sobe time. Em 2008, nós não subimos Juventude porque a diretoria da Juventude fez uma baita de uma sacanagem com o Zete pra trazer o Ivo Vortman e eu mesmo fui pro DM e não joguei mais. Os caras chegavam lá e nós tínhamos um grupo no Juventude que era o grupo da Resenha, o grupo do... O bom mesmo, o bom de verdade. Os caras que aguentavam mesmo eram eu, o Juan Pérez de Irley, o Bruno Egídio, o Xuxa, o Mendes, Luiz Gueguel. Cheguei pros caras e falei, eu não vou jogar mais. E eu lembro que a gente jogou um jogo com o São Caetano, o Ivo Vortman já tava indo no estádio pra assumir o time. Pra saber quem eram as peças. É, e o São Caetano era treinado pelo Guilherme Maculha, tinha um baita de um time, cara. E esse jogo, o primeiro tempo o Luiz Gueguel que jogou no Palmeiras foi expulso com 5 minutos. E o São Caetano fez 3x0 na gente, no primeiro tempo. Aí entramos no intervalo ali no túnel, rapaz, a torcida xingando nós, o Zete chegou pra mim e falou assim, só que a gente era o segundo do Campeonato Brasileiro, só atrás do Corinthians. A gente ficou até a 21ª rodada em segundo. E lideramos várias rodadas. E o Zete chegou pra mim e falou assim, tu sabe que o Ivo Vortman tá aí, né? E os caras querem derrubar eu. E eu vou fazer o seguinte, ó, vamos jogar mano a mano. Falei, Zete, tá 3x0, rapaz. Tira um atacante, vamos defender isso, não vamos tomar 10 aí. Não, vamos jogar mano a mano. Eu lembro que ele tirou o Renan volante e botou o Ivo. Jogou aqui no Criciúma, deve estar jogando até na Coreia hoje. E nós empatamos o jogo 3x3 e teve pênalti aos 40 e eu bati e errei. Um pênalti. Aí eu bati e errei. Mas a torcida ficou enlouquecida e nós em segundo e no outro dia o Zete era um treinador que quando jogava à noite ele dava treino de manhã e ele só ia treinar dois dias depois, né? Isso o jogador adorava. Sim, sim. E derrubaram o Zete. Aí eu lembro que chegamos no outro dia pra treinar, tinha um roupeiro final de titio no Juventude. Gouzica, derrubaram o homem. Não é como? 3x3 no jogo daqui nós dissem nada, derrubaram e disseram o Ivo. Aí entramos no vestiário, o Ivo, treinando o mais safado que eu peguei no mundo. Se o Ivo tiver ouvindo isso aí, eu sempre te mandava e falei assim, tu é o mais safado que eu peguei na bola, cara. Um cara corrupto, safado, pau mandado e tudo. E... Todo mundo falou, Michel, Lauro, tem uma história no Juventude, Michel jogou aqui, aí eu, na época eu era o capitão no Juventude. E aí o presidente do Juventude chegou, Márcio, eu quero... Não, 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 não vamos falar nada. Vamos largar. Não, eu quero que tu fala que não sei o quê. Falei, tá, mas tu tem certeza que eu quero que eu fale? Tem certeza. Não, aí o Bruno, o Bruno que jogou no São Paulo, no Fluminense, tá morando nos Estados Unidos. Zica, não fala nada, deixa pra lá. O Ivo, não, não, tu é o capitão, pode falar. Eu falei, vocês não sabem nada de bola, cara. Já largou assim, já? Nós em segundo. Aí vocês mandam o Zete embora pra trazer o Ivo Voort. Nada contra o Ivo. Mas até ele conheceu o clube, conheceu os jogadores que estão aqui, a vaidade de cada um. Como é que vai fazer? E aí o Ivo Voort entra aí. Não, jogador de personalidade. Isso aí que eu gosto. Aí o Zezinho, o Zezinho falou pra mim, logo, logo ele te derruba. E aí a gente ainda teve um jogo, ainda joguei mais um jogo antes de ir pro DM, que a gente veio aqui jogar contra o Criciúma. Ganho de 1x0, ataque, Luiz Mário e Jardel. Dava até dó do ataque do Criciúma. Parecia um asilo, jogando um veterano. O Jardel com a barriga parecia um cavalo. E o Luiz Mário tropicando nas pernas. Nós ganhamos de 1x0 aqui em 2008. E depois daquele jogo eu larguei, fui pro DM, só que atrás de mim foi um monte. Sim. E o Juventude não subiu aquele ano. E em 2009, eu tava no Guarani, o Juventude precisava ganhar da gente no último jogo lá em Campinas. Pra não cair. E nós derrubamos Juventude, Guarani e Juventude. Só pra vocês lembrarem de mim, ele deixou o mar. A gente vê como é com o futebol, né? Um ano não subiu e no outro o time caiu lá. E eu gostava de jogar. Eu tinha prazer de jogar no Juventude. Mas a vaidade do Bofinho, de alguns diretores do Juventude, atrapalhou o Juventude naquela época. Porque o Juventude não merece jogar uma Série B. O Juventude tem que estar na Série A. Sim. Tem uma torcida, tem uma cidade maravilhosa, tem um centro de treinamento, dá condições de trabalhar. Só que, alguns diretores no futebol, como tem em Criciúma e tem muitas equipes também no Nordeste, que agora estão dando uma melhorada do Ceará, do Fortaleza, que estão se profissionalizando mais. E isso atrapalha o futebol, mas o torcedor não sabe disso, que tem essa vaidade dentro do clube. Eles são meio que donos dos clubes. Ah, é verdade. É verdade. E hoje o Nordeste está mais profissional. Antigamente não era, né? Só que, assim, aquele ano era para o Juventude ter subido. Ah, tu veio só... Poxa, eu estou aqui só... Só na resenha, não é só olhando, né, Ivan? Só na escuta. Que é a parte boa do podcast, dessa resenha, é a gente escutar essas histórias, né, Ivan? E o outro, né? A gente está conversando com o mundo aqui, né, cara? A gente conversar com o mundo, a gente está gravando isso para a eternidade também, né, cara? Isso é legal, isso é bom. A gente, um lado, cada um que esteve aqui, né, trouxe informações, está hoje o Márcio mais a fundo, né? Não, além de mais a fundo, deu nome, somos dois, né? Fulano, Beltrano, Ciclano. E o Lance, que ele falou assim, a gente sabe que tem vaidade no futebol em si. Só que a gente fala assim, entre jogadores, né? Ele falou que tem também entre diretoria. Imagina, diretor. A gente está sabendo hoje, né? Então, tipo... A diretoria é a que mais treina, tem uns bunda mole aí que acha que é diretor de futebol que sabe, que é em escala. Mas é que aí que está, né, o Márcio, é que os diretores de futebol, na grande maioria, ele já é ex-atleta. Entendeu? Então, o que acabou acontecendo? Hoje, os times, alguns times, estão profissionalizando essa diretoria. Mas ele já é ex-atleta. Então, ele não deixou aquela vaidade lá no vestiário. Ele trouxe junto. Entendeu? Ó, vamos dar um exemplo assim, ó. O futebol no Criciúma, quando o Angeloni estava no Criciúma, os Angeloni saíram do Criciúma por uma vaidade. Sim. Porque quando o Angeloni entrou no Criciúma, ele era Deus. Aí ele tinha o outro lá, o braço dele, não sei o que, Gomes lá, que era o braço direito dele e ele não aceitou porque o cara não sabia nada de futebol. E ele não aceitou. Mas o que o Angeloni fez para o Criciúma... Todo mundo fala isso. Sem treinamento, não. Mas o Angeloni não conseguiu viver com a Cris, porque ele tem o dinheiro. Sim. E o futebol, muitos diretores estão no futebol, que o futebol dá algumas coisas que o dinheiro não dá. Isso aí você pode ter certeza. O Angeloni, por mais que ele tenha, hoje ele é o Angeloni, não é o presidente do Criciúma. Hoje tu não vê o Neto, tu não vê o... Como é que chama aquele lá? O Milton Neves. Um abraço para o meu amigo Angeloni. Quando ele era presidente do Criciúma, não. O presidente do Criciúma e chegava lá no Murumbi e tinha um camarote para ele. Sim. Tinha tudo. O futebol dá coisas que o dinheiro não dá. O cara nem tem tanto dinheiro, mas o futebol te dá algumas coisas que o dinheiro não dá. Não, ele alimenta o ego de uma forma gigantesca, né, cara? Tem cara que não sabe viver com isso aí. É verdade. Você vê, o cara que quebrou o Cruzeiro foi o melhor presidente que eu tive na minha vida. O Itaí Machado quebrou o Cruzeiro. Tudo isso que o Cruzeiro estão vendo aí. O cara foi presidente no Ipatinga, ele pegou o Ipatinga, a gente foi campeão mineiro, subimos, jogou a Série A e foi o melhor presidente que eu peguei. Só que ele foi para o Cruzeiro e tinha um salário maior do que o do Fábio, ele ganhava bicho dobrado. Ixi! Hoje ele está lá em BH milionário e o Cruzeiro está nisso aí, olha o Cruzeiro. Não, agora o Cruzeiro está se ajeitando, né? Não, e eu te digo uma coisa para você, o futebol tem que ser dessa maneira. É. Eu acho o seguinte, não existe história no futebol, existe o seguinte, o Jeromel no Grêmio hoje. Jeromel, obrigado, toma aqui seu salário, não te devemos nada, tua história, ninguém vai pagar. Certo. Mas o Jeromel, eu não tenho condição de jogar no Grêmio. Na minha opinião, o primeiro gol do Cristiúma, o Jeromel correu para dentro do gol e o cara ficou na 18. O cara dominou a bola, girou, pensou, o zagueiro que jogou a Copa do Mundo, não pode dar um mole daquele ali. Sim. Certo? Essa é a minha opinião. O que o Ronaldo fez com o Fábio no Cruzeiro, no começo todo mundo queria pegar o Ronaldo e matar o Ronaldo. Exatamente. Hoje alguém lembra mais? Não lembro, porque o Ronaldo chegou o quê? Não era o salário do Fábio, era a força que o Fábio tinha dentro do vestiário. Claro. Entendeu ou não? O Ronaldo chegou, não. Hoje quem é um goleiro, qual o jogador hoje que joga a Série A com o pé nas costas no Cruzeiro? Só o goleiro? Rafael? Rafael. O resto é tudo uma mescla que não é aquele destaque tão grande. Sim, verdade. Entendeu ou não? E jogou a Série A, né? Claro, o Ronaldo chegou lá, não, nós temos que fazer isso aqui. Agora o Cruzeiro está aí subindo para a Série A. Hoje alguém lembra do Fábio dos 900 jogos que o Fábio fez. Não era. É graças a Deus que ele foi, né? E nós falamos sobre isso, né? Bah, e o pessoal todo mundo falando, ah, o Ronaldo, bah, criticando, criticando. E tu vê o Fábio jogando no Cruzeiro ano passado, parecia um cavalo a barriga dele. Hoje no Fluminense ele está fininho. Por quê? Porque ninguém tinha como bater de frente com ele. Ali não, se não se preparar, ele fica, né? Entendeu ou não? Ali ele gorda o mago, ele ia jogar. Verdade. Jogou o mago. Rapaz, eu quando estava no empatinga, eu perei meu joelho, eu estava dentro do trateiro no Cruzeiro, eu vi o Kleber Gladiador falar com o Adilson Batista um dia, eu pensei, não, isso é mentira. O Adilson Batista chegou para ele, eu estava tratando na mesa do lado, ele falou, Kleber, a gente vai jogar contra o Tupi e eu vou te convocar. O Kleber, não, já comprei minha passagem, eu só volto na terça, porque nós jogamos na quinta no Libertadores. E foi para São Paulo, o Gladiador. Falou para o Adilson Batista na minha frente. Eu olhei e falei, meu Deus, isso aí é jogador de verdade, e largou. Largou, convocou ele e foi, ele foi embora, ele foi para São Paulo. O Adilson convocou ele e ele foi para São Paulo. Jogar contra o Tupi, ele falou assim, jogar contra o Tupi lá em frente de fora vai me acrescentar o quê? Vou jogar contra o Vélez na Libertadores. E largou, vai embora. Foi embora. E foi para São Paulo, acabou o tratamento e foi. E a cara do treinador. Falou o quê? Acho que ele não vai jogar. não vai, não vai. Não, é aqui que entra a questão da força do cara no vexário e também um pouco da vaidade. Tipo assim, pô, olha só. Não, um pouco da vaidade, isso aí é só vaidade, mano. Então tipo assim, pô, olha a folha que eu tenho. É. Então, tem uns caras que treinam e eu vou dizer uma coisa para ti, eu estava conversando com um amigo meu que jogou comigo, ele é diretor da Tombense, o Leandro Eugênio, jogou no Botafogo, jogou bastante lugar. Ele é diretor da Tombense hoje. Ele falou, bola, eu vou dizer o que eu preciso ser estrenado, eles são brincadeira, bola. São ruins, eu não quis seguir nada no futebol. É, eu ia te perguntar, é uma história. A minha vontade de ser, a maneira de eu falar, não serve para o futebol. Eu nunca fui puxar saco de treinador. Certo. Eu nunca fui nada. Eu no empatinga, eu estava no empatinga, eu era capitão e o Gilson Kleiner que está aqui na, que tomara que ele fosse meu amigo, eu falo para ele. Quando a Chapeco, contra agora o, o, o Bruce contratou ele, eu falei lá no bar, vai derrubar o Bruce. Qual os últimos cinco anos do Gilson Kleiner? Ele fez o quê? O que ele ganhou? Nada. Eu lembro de nada. Todo time só caindo. O último trabalho bom dele foi na ponte no Palmeiras. Depois só, só nada. E o cara vai lá e contrata. Entendeu, não? E tipo assim, eu trabalhei com ele no empatinga e eu tinha um amigo meu, que é um dos que eu fiz no futebol. Ele queria derrubar eu. Sim. Nós derrubamos ele. Ele chegou para o Ferreira, o atacante, jogou comigo no Irã, jogou fora e falou, Ferreira, eu estou querendo trazer um zagueiro e tal. O Itaí Machado disse que tem que mandar um embora. Eu estava pensando em mandar o alemão, ele está machucado. Aí o Ferreira falou, já, eu acho difícil você mandar ele, né? Não, mas tu não me ajuda. Ferreira, tá? Eu ajudo. Só para o Ferreira. Só para eu, eu vou falar para ele. Não, mas aí o Ferreira chegou e falou para mim. Claro. No outro dia de manhã, eu cheguei para treinar, ele de cara comigo. E aí, Galan, como é que você está? E tal, meu zagueiro, não sei o que. Bato, você é traíra para caralho. Você está querendo me mandar embora. Que eu? Aí ele, não, não. E vinha chegando o Ferreira, parou o carro. Bem na hora. Aí eu falei, panaca, e aí? Ele falou para mim ontem, ia ajudar ele, que ia derrubar. Pô, ele ficou todo sem graça, né? Aí estava tudo certo. Na tarde, fizemos uma DM, aí tinha o Salino, o Magrão, o Alessandro, o Augusto Recife, Walter Minhoca. Nós tínhamos a nossa chave. Era dois grupos no empatinho. A igreja e o grupo dos que bebia. Léo Oliveira, o Tuílio, que jogou aqui no Ciúma, Léo Oliveira. Fiz uma carne em casa, chegamos e reunimos todo mundo. Falei, gente, e aí, como é que nós vamos? Não, não, o treinador. Aí tá, ele falou assim, vou mandar ele embora. Vocês vão subir o time? Já sim, o cara tá na manhã. Aí tá, ele falou, não, não, pode subir, que nós vamos. No outro dia, o Gilson Cleano foi mandado embora e nós subimos em 2007. Fomos vice-campeão. Mas aí o papo foi reto, né? Claro que foi. Aí o papo foi reto. Porque o jogador derruba o treinador. Sim. Um jogador não derruba. Sim. Um treinador, um jogador. Tu vai mandar um treinador embora ou tu vai mandar 20 jogadores? A inscrição tá fechada. Aham. Aí o jogador tem uma dorzinha. Ah, 10. Dei. É verdade. Derruba. Renato Gaúcho ficou muito longe. O que aconteceu com o Corinthians agora, há meses atrás, vai ver, tava todo mundo no DM. Tava todos no DM. Não, é... Derrubaram o seu vinho. É. Tem muita coisa que o cara não tem coragem de falar. Eu, o meu sonho de quando jogar bola era parar e dar um burro no juiz. Era meu sonho de parar aquilo ali. A maioria dos jogadores tem vontade disso aí. Porque hoje com as câmeras, o que o juiz falava pra gente, meu Deus, xingavam nós só de santo pra cima. É. A gente achava que só no... Só na barra. Esse do Rio Grande do Sul. Esse do Rio Grande do Sul que tá pitando agora, que tá no final de carreira aí. Meu Deus do céu. Quando pegava esse bicho aí, Deus me livre, como é que pode ser daquele jeito? Qual, 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 qual? O Daronco? Não, não. Tá a pita agora aí, direto agora, não esqueço o nome dele. O da Silva era uma mala. O da Silva... Meu Deus do céu, pra aguentar o da Silva. Pensei que ele era jogador. Um dia eu falei pra ele, ô da Silva, tu joga ou tu apita? É, meu Deus do céu, cara. Não, não, não. Fora da realidade. Tu joga ou apita? Não, não. A gente achava que, tipo, que dá margem isso, é porque não tem filmagem. Os caras falavam assim, segue o baile, os caras levantam e vão jogar. Não. É, tem... Né? Tipo assim, ensinava o cara a ter malandragem. Já peguei juiz, já peguei juiz, já peguei juiz que mandava bater e não dava falta. É. Já peguei juiz que bateu. No Zé Carlos, jogou aqui no Criciúma, portuguesa e guaraní no Carindé. O Abade, lá em São Paulo, foi pra mim, alemão. Bate. Rapaz, dava dó. Dava dó do Zé Carlos. E dali o... Não, dava embaixo, dava de mão, de pé do vidro. E ele segue o jogo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tudo certo. Bola, só bola. Segue. O Lopes também, que era de Curitiba, tá aqui, que agora tá em Santa Catarina também. Meu Deus do céu, quando pegava ele, ele mandava bater. Mas pode bater. Não dava nada. Não dava nada. Aí hoje essas câmeras aí, tá complicado, né? Bah, e estragou muito o futebol, né? É. Com todo o respeito também, né? Vamos desculpar aqui. É uma coisa que eu... Como é que eu vou te colocar a palavra perto? Hoje em dia tá muito... Desculpa, muita viadagem, né? O futebol é algo diferente. O futebol é paixão. Sim. Desculpa, tu é negão, te chamar negão não é racismo. Tu me chamar de branco não é racismo. Xangar o cara de outras coisas é racismo. Hoje o cara... Ah, negão, racismo. Pô, então a gente vive no mundo. E assim, ó, o futebol, quanto mais íntimo se dá pra isso aí... É pior. Pior. E cada vez mais. Entendeu? Não é uma coisa que... Tem no mundo inteiro, vai ter. Foi assim... Claro, o cara desfazia. Agora, ó, cara, eu... Quantas vezes o cara me chamou de branquelo, disso aqui. Olha, eu cansava de chamar os caras de negão. Tá, pra mim negão não é racismo. Sim. Entendeu? Não. E o futebol, hoje em dia, qualquer coisa é racismo, é viado. É igual esse dia eu tava... Vamos mudar um... Quer chamar ele de alemão agora aí? É igual a gente que tu tem filha. Tem filha, não? Não, eu tenho filho. Tá. Eu tenho uma filha. Esse dia eu tava vendo um negócio de política ali, a deputada defendendo que o cara que... Como se diz assim, que é do sexo masculino que... Que quer, que quer... Ele tem que ir no banheiro feminino. Não, né? Isso aí não existe, cara. Isso aí, eu vi isso aí. Eu não quero minha filha passando por isso aí. Aí o cara é homofóbico. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Imagina. Não, não dá, não dá. Não dá? Isso aí é bem complicado. Isso aí é bem complicado a gente entrar nesse detalhe. Ah, louco. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, alemão. Tu não quis entrar no futebol, não recebeu o convite, ou tu não recebeu o convite e disse assim, ó, eu não vou me meter com esses caras, senão eu vou ter que falar muita coisa. O futebol, quando você para, você tem um aprendizado de treinamento e tal, tal. Mas hoje você precisa estudar, né? Você tem que ir atrás. É uma batalha também pra conseguir chegar a ser um treinador de ponta e tal, tal, né? Tem que ter uma qualidade. Tem que se vender também, né? Hoje tem empresários aí que fazem o que querem nos clubes. Sim. E com os treinadores também. E a minha criação não foi disso aí. É. Eu já tive um ou dois treinador que foi próprio justo mesmo pra trabalhar com ele de auxiliar. E eu não tenho... Porque o meu papo sempre foi reto. Se um treinador viesse falar pra mim alguma coisa, eu achasse que não era aquilo ali, eu falava pra ele, eu falava, não, não é isso aí. Sim. E no futebol você não pode fazer isso aí. Você fala isso aí, você tá... Tem que ser meio político. É, meio político. E eu não tive essa criação de ser meio político. Sim. Eu sempre fui o seguinte, eu recebo, eu trabalho. Eu sempre fui um cara limitado pra jogar, eu sempre corri o máximo que eu dei. Agora assim, acabou o jogo, eu saí com a consciência tranquila, que eu dei o meu melhor. Não é sempre que você vai ganhar. Sim. Sim. Você tem que fazer a sua parte. Sim, sim. Mas nem sempre você vai ganhar. Tu tem que se dedicar ao máximo pra te ganhar. Agora assim, hoje em dia, eu também não concordo com um monte de torcedor que vai, quer dar dedo... Não, e eu nunca fizeram isso comigo. De maneira nenhuma. Tanto, nunca, nunca, nunca. Eu nunca deixei esse... Porque assim, ó, o cara tá... É o trabalho dele, ele ganha, então ele tem que fazer. Certo. Agora assim, no seu contrário, não tá dizendo que você tem que ganhar. Certo. Agora se o cara tiver com má vontade, tal, tal, tudo bem. Agora hoje em dia, qualquer coisinha, a torcida quer dar, quer... Não, 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 isso aí tá errado, né? Tá totalmente errado. E já passou por essas broncas aí, não? Ah, já passei. Imagina, seis meses de salário atrasado no Santa Cruz e o cara vem cobrar nós. Cobrar o quê? Fazer igual mexerica. Lenda, nós não recebemos, os caras querem cobrar o quê? É. Não, não dá, né? Mas é bom, é um aprendizado, né? E aí, mas aí tu não pensou pegar uma categoria de base? Não, nunca tive vontade, cara. Eu, se eu pudesse viver do que eu gosto, eu vivia pescando e tirando leite. Porque eu vou dizer, duas coisas que eu adoro na minha vida, pescar e tirar leite e tirar o resto. Mexer com o ser humano é muito complicado. Sim. Tá dando um vestiário com 30 pessoas, o futebol se prega união. O futebol não tem união, o futebol tem resultado. Sim. Quem vive fora do futebol, não existe união no futebol. No futebol existe resultado. Por quê? Tem 11 jogando, mas 7 agora mudou que é mais no banco e lá. Se tá ganhando, o reserva não fala nada e o que tá aqui no banco não fala nada. Se tá perdendo, o reserva quer jogar e o que não tá indo pro banco quer jogar. Entendeu, não? Então, assim, não tem esse negócio de união. Aí tem a fofoca, igual o vizinho, igual a padaria, igual a polícia, todo lugar tem fofoca. E o futebol tem mais. Sim, sim. Entendeu, não? E não tem esse negócio. Eu subi os três times, meus times sempre bebia, não tinha esse negócio de união. Pra mim, o futebol é resultado. O resultado, joga o resto pra debaixo. Tu pode ter uma má partida, mas tu ganhou, tu tá ali na ponta, vai pra debaixo do tapete. Verdade. Isso é um fato em qualquer lugar. E até é interessante, cara, escutar isso, né? Esses caras muito veem assim, a televisão, ouve de um, ah, não, aqui nós é grupo fechado, aqui nós é parceiro, né? Mentirado, mentirado. Aqui é tudo... Era só resenha, só resenha. Graças a tudo certo, a vitória do grupo, e o cara assim, eu fiz o gol da vitória. Existem três tipos de entrevista. A entrevista que ganha, a que tá brigando pra não cair. Tu já viu um cara, tipo assim, tu tá ali, vamos dar exemplo agora, o Náutico. O Náutico vai cair, nem Jesus jogando com a 10 vai botar o Náutico, vai salvar o Náutico. Tu vê o jogador do Náutico falar que vai cair? Não, a gente tá trabalhando, a gente vai dar o meu melhor, e aquela mentirada é a mesma coisa. Sempre, só muda algumas vezes. Mas já sabe que vai cair. no vestiário, não tem mais força. Entendeu? É igual eu chego ali, ah, por que o Cristina não vai subir? Porque não tem condições de subir. Mas por que não subir? Ah, nós não queremos subir. Não queremos subir? Tu tem uma folha de um milhão, o Grêmio tem uma de onze milhão, se você subir, você vai valorizar quem? Tem que subir? Porque amanhã, se você fizer uma folha de cinco milhões, tu não sabe se vai subir. Então por que tu não sobe com uma de um milhão? Tem que subir. Tá um exemplo, o Havaí não paga ninguém, não tem centro de treinamento, não tem nada, tá sempre na Série A. Aí nós, um baita de um centro de treinamento, uma baita de uma cidade, uma torcida que tá dando aí um baile no Brasil inteiro, e tu, ah, não pode subir. Por que que não pode subir? É pensamento pequeno. Por que que não pode subir? Não, o ano que vem nós vamos fazer uma folha grande. Quem é que disse que vai trazer dez milhões e vai subir? Que folha vai dar? Hã? Tem que aproveitar o momento. Mas tu acha que o Criciúma não tem condições hoje de subir? Não, não tem, não tem. O Criciúma perdeu, o Criciúma, o futebol da Série B, a Série A é diferente de Série B, os caras já estão no limite, não tem mais o que dar. Sim. Não tem mais aquilo. Ah, jogar contra o Grêmio. Jogar contra o Grêmio, igual um amigo meu, o Gabriel, falou no dia do Bar. Se eu tô um diretor da Série B hoje, eu não pago bicho pra jogar contra o Bahia, contra o Vasco, contra o Grêmio, porque todo mundo tem tesão pra jogar contra esse time. Claro. Eu pago pra jogar contra o Londrina, eu pago pra jogar, porque os três pontos é a mesma coisa. Certo. Se você for analisar, se você for analisar, futebol não tem essa análise. Mas hoje o Criciúma, pelos pontos que perdeu, ontem, dois pontos, Bahia, nós tínhamos que estar igual uma noiva, querendo casar, querendo subir ali, brigando. Imagina se a gente ganha do Cruzeiro e vamos ver que é jogo do Bahia hoje. Se, o C não joga futebol. Os caras estão no limite deles, não vai cobrar o quê? E aí tu acha que a tua impressão ali é que tem que trocar todas as peças, Alemão? Não, não é trocar. É que o time do Criciúma foi feito, pra segunda divisão. Pra segunda divisão. Não, e tem jogadores dali que não vai jogar a Série A. Certo. Tem jogadores que não vai jogar a Série A. Eu nunca fui jogador de Série A, eu sempre fui jogador de Série B. Sim. E o cara tem que aceitar isso aí. Mais um motivo pra falar sobre esse assunto, né? Tem jogadores do Criciúma que ele tá no limite dele. O Criciúma pra ele é uma seleção brasileira. Certo. Ele nunca pegou mulher igual ele pegou aqui, ele nunca morou num apartamento igual ele morou aqui, ele nunca treinou no centro de treinamento igual ele pegou aqui. ali, você vê os caras falando é sempre a mesma merda de 2006. Esses dias que eu tenho um radialista falando se fosse pra mim, se eu soubesse que o cara ia fazer o gol contra o Grêmio, eu não tinha xingado ele. E tá, e qual a diferença do jogo contra o Grêmio e um jogo do Bahia que nós perdemos três pontos? É verdade. Não tem diferença nenhuma, é um pensamento pequeno, mas aí o cara tá com o microfone e ele fala o que quer. Ele fala o que quer, ele acha que ele é... E é a mesma conversa de 2006 e vai continuar. Pra mim, eu resumo isso, não sabe nada de futebol. É simples. Porque quando eu hoje vou falar o Criciúma não pode subir porque tem uma folha de um milhão, esquece, o Criciúma tem que subir, cara. Se tu tem uma folha, nós subimos a América, nós tínhamos a menor folha. Nós foi lá e subiu, a América caiu no outro ano, aí amanhã, o ano que vem, não, nós vamos subir o Criciúma. Fizemos uma folha de cinco milhões, e se nós não sobe? É. Hã? É verdade. Não, e é um risco muito... Além de ser um risco muito grande, não quer dizer que isso vai fazer o Criciúma subir, né? Até porque ele sai de uma folha de um milhão pra cinco, e além disso, o prejuízo, né? Até porque ele vai, ele vai de novo, a vaidade do vestiário, porque vai ter um que vai ganhar mais do que o outro, porque eu vou correr pelo Luciano se não está ganhando mais do que eu. Criciúma sempre teve uma índrome de falar de salário dos jogadores, e engana o torcedor. Hoje é muito fácil você saber quanto que o cara ganhou ou quanto que o cara não ganhou, é só você pegar uma internet. Pegar o Marquinhos Gabriel, pô, jogou no Cruzeiro, jogou no Corinthians, o Marquinhos já ganhou 300 mil. Só que o Marquinhos Gabriel não pode pagar hoje mais pra ele, o Criciúma não tem conselho de pagar 80 mil pra ele, o Criciúma não pode pagar 80 mil pra ele. É. Entendeu? Qual o outro jogador no Criciúma que jogou pra ganhar acima de 50 mil? Quem é que tem título, jogou serial, jogou pra ganhar 50 mil? Me diz aí alguém. No plantão de hoje. O Alemãozinho lá que é o lateral esquerdo, pô, surgiu no Grêmio, bom jogador, foi pro Benfica, pá, 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 mas não jogou. Só o Hermes, eu acho que tem um currículo que jogou, teve uma breve história, mas não tem título. É. É igual assim, é igual assim, em vez de quando a gente fala o Gabigol, o Gabigol ganhou um milhão e meio de reais no Flamengo. Ele tem 12 salários que dá 15 milhões, mas décimo e férias dá 18 milhões. Então isso dá aí na faixa de 4 milhões de euros por ano, que é um que um jogador vai ganhar fora do Brasil. Não é todo mundo que ganha 30 milhões igual o Neymar. Tu acha que o Gabigol vai sair? Outra? O Gabigol foi no estime, ele foi no Benfica, que foi na Inter de Milano e não jogou. Ninguém vai comprar o Gabigol, ele tem que ficar no Flamengo a vida inteira. Porque ele é jogador de jogar no Brasil, ele não vai jogar. Ele vai jogar na Coreia, no Japão, mas ele não vai jogar na Europa. Isso aí é básico, porque ele já foi em dois times e não conseguiu jogar. O futebol lá é diferente daqui. Sim. Só que não, cada um tem uma opinião. Mas vê se alguém, o Gabigol, sem gol. Quantas propostas o Gabigol tem? Real Madrid, Barcelona? É verdade. Não tem nenhuma. Cadê a proposta? Cadê? Aí tu vê uns moleques hoje em dia, o Rodrigo, o Vinícius Júnior, nem jogou 40 milhões, 45 milhões, chegou no Real Madrid. E o Elio esteve na Inter de Milano e no Benfica e não conseguiu. Aqui no Flamengo, ele é um baita jogador lá. Ele é muito. Deixa eu usar um exemplo recente do Cebolinha, que destruiu o Brasileirão e foi para o Benfica e não conseguiu. Não, não é. Futebol, é bom de ver. Eu tenho até um pub que chama Resenha para escutar. Não, a gente vai falar isso. A gente vai falar isso. É muita gente que não sabe nada, né, Fernandinho? Sabe nada, Fernandinho de futebol. Mas me diz uma coisa. Tu parou em 2015. Quando tu parou, o que tu pensou em fazer, Leomão Baio? Vou fazer o quê? Qual é a tua ideia? O que tu pensou em fazer? Além de tirar leite? Cara, quando eu parei... Muitas vezes eu me preparei para parar de futebol. Eu queria morar lá em Aracatuba, eu fiz minha vida. Infelizmente, às vezes a gente não escolhe e Deus tem outros planos na vida da gente. E há pouco tempo atrás, agora eu joguei com um cara espetacular, o melhor cara de vestiário que chama o Márcio Mexerica. Jogou no Galá da Sará, jogou no Santa Cruz, muita história junto. E ele veio no meu pub esses dias. Ele mora em Bragança e eu estava numa quinta-feira chovendo ali e ele chegou. Lenda! E a gente conversando, ele falou para mim, ô Lenda, tu se preparou para jogar? Para parar de jogar? Eu falei assim, Mexerica, eu não sinto assim, cara. Ele falou assim, cara, eu parei de jogar, eu fui morar nos Estados Unidos, voltei, porque eu achei que eu era rico, mas não tem nada a ver, morar nos Estados Unidos não é barato. Sim. E meu filho joga aqui no São José e eu sinto muita saudade, mas eu vejo uns amigos, eu vejo o Augusto Recife jogando hoje. O cara que foi campeão Trips Coroa, ganhou tudo por aí, Flamengo, Inter, aí está jogando uma segunda divisão do Campeonato Mineiro. Será que tem tesão para jogar uma segunda no Uberaba de Minas? É a minha pergunta, é meu amigo. Um dia eu perguntei para ele, cara, tu morava em apartamento top, tinha carro, e hoje tu está morando debaixo do Marquibancado, tu perdeu tudo, o que aconteceu? Porque isso não pode ser tesão pelo futebol. Sim, sim. Porque o tesão de você jogar no estádio lotado, vestia Camino Cruzeiro, vestia do Uberaba lá. Com pouco público também. É complicado. E aí ele estava falando disso, tem muitos caras que não conseguem ficar longe de futebol. Eu vejo alguns amigos meus, eles pararam faz 4, 5 anos, e todo dia está postando algo do futebol, que ele jogou, um vídeo, que ele fez um gol, que ele fez uma defesa. Sempre ligado ali, né? E eu não consigo, eu não tenho essa lembrança de ficar remoendo. Uma que eu quase não perco tempo para ver jogo. Quando eu vejo lá no pub mesmo, a gente comenta, dá uma risada. Desde quando eu estou aqui no Cicilma, eu fui duas ou três vezes no estádio, porque meu moleque pediu. Não tenho esse tesão de ver. Só que cada um tem uma maneira de ver o futebol, quer seguir, só que o futebol não tem espaço para todo mundo. Certo. O cara tem que migrar para uma maneira. Eu não estudei. E aí eu falei assim, vou montar um pubzinho, botar resenha, tal, tal, e fui mudando e tal. E também foi um aprendizado, sabe? Porque no começo tudo é difícil. E hoje você montar um negócio, você gerir um negócio, é complicado. Ainda mais para a gente que não tem um grau escolar, não tem uma... E mexer com gente, o cara lá chega lá e tem horas que fala alguma coisa e eu não sou muito de relevar nada. Se o cara falar um ar, também já não me preocupo muito. Sim. Mas assim, não é fácil a vida para você se preparar. E outra, nem todo mundo vai ganhar o dinheiro que o Neymar ganhou, né? E assim, a vida não acaba com 35 anos. Quando tu pensou em parar, tu pensou em fazer o quê? Passou pela tua cabeça? Quando eu pensei em parar de jogar futebol, foi quando um cara me deu um tapa assim numa bola e eu não consegui chegar. E eu vi que ali não podia mais jogar futebol. Eu falei assim, não, uma bola dessa aí eu com 30 anos, 31, lá no Irã. E eu tirava ela com o pé nas costas. E eu dei o meu máximo e não consegui chegar. E eu vi que ali o futebol para mim não tinha mais. Que eu não podia jogar pela minha limitação que eu tinha, né? De não ser um grande jogador, um jogador normal. Perder uma bola fácil daquela ali e já não era mais então a hora era a hora de eu parar. Quando eu cheguei no vestiário eu falei, não, hoje eu não jogo mais futebol. E eu joguei futebol duas ou três peladas. E ali eu parei. Porque eu vi o sentimento que eu tinha do futebol, da minha limitação, que uma bola daquela eu chegava muito fácil. Certo. E ali eu não consegui chegar. E não foi por dor, não foi por nada, foi porque a... Não chegou mesmo. É, não chegou ali, foi a hora mesmo de parar. Doideira. E a gente que parou com sete anos de idade. Eu já nasci parado já, né? Eu parei. Eu ia iniciar, mas aí eu parei. Eu sou que nem ele falou ali, né? Eu não vou dizer igual o curso do Recife, mas sou aquele cara que é ligado a futebol, né? Sempre na volta, né? É, mas tem cara que não parece que não... E aí logo em seguida tu parou e já ia fazer... Não, eu fiquei três anos. Já ia jogar. Foi fazer o barão direto, não? Não, fui lá para Satuba, eu morava na beira do Rio, ficava pescando, levando os filhos para a escola. Depois vim para Criciúma, eu fiquei dois anos e meio jogando canasta o dia inteiro no bar do Edi ali, bebendo todo dia. E chegou uma hora que tu vende uma coisa, vende outra, foi, pô, eu tenho que montar alguma coisa para trabalhar. Tem que fazer alguma coisa para pagar. Tem colégio, tem convênio, tem tudo, né? E a vida segue, e a vida o cara tem que continuar. E eu nunca tive esse desejo de seguir, eu tenho alguns amigos meus que seguiu num curso de treinador, fazer uma faculdade de educação física, tal, tal, mas eu nunca tive essa vontade. Nem mesmo de montar a escolinha, assim? Não, uma que eu não tenho paciência para ensinar ninguém, nem sei, né? Eu já mando tomar logo naquele lugar, não adianta, né? Imagina ele quer que a criançada não anda. Esse é o raiz, porra! O pai... Manda o carrinho! É! Eu tenho um filho de 14 anos, eu nunca incitivei ele atrás no Rio, eu deixo ele à vontade, escolheu o que ele quer. Não... Sei lá, cada um tem uma opinião, né? É... Eu vejo alguns pais indo na escolinha, e não sei o quê, e o futebol não é assim, contar muita coisa, né? Umas coisas que não existem no futebol, que é lenda. Quando o cara é bom, ele vence, não tem conversa. Quando o cara é mais ou menos, ele persiste, ele vence. Sim. A persistência no futebol é igual a advocacia, é igual um padeiro, ele vai, 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 vai chegar. Vai insistindo, vai, 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 vai chegar. É... A oportunidade que um não tem, que o outro tem, e o cara tem que... Eu sou da seguinte maneira, Deus não dá nada para ninguém. Deus te dá saúde, e tu escolhe o que tu quer ser. Eu não condeno o craqueiro, ele que escolheu, o problema, se ele quer sair da droga, ele que saia. Sim. Eu rodei minha vida inteira, minha droga foi uísque e mulher. Eu nunca usei droga na minha vida. Sim. Aí o cara lá, o craque, não, todo mundo tem uma história de vida diferente. Se fosse assim, eu tinha que estar na droga, eu cortei cana. Sim, sim, sim. Morei lá num patrimônio pobre, que como se não, não passou fome, mas a camisa, quando levantava o braço, aparecia um umbigo, e de tão curta que era, que era dos meus irmãos, não, cada um faz a tua vida, tu que muda a sua história. E assim, hoje não tá bom, amanhã vai melhorar, você vai trabalhar, vai correr atrás. Do céu só cai chuva, né? É verdade. Do céu só cai chuva. Sai, sai, sai. Eu penso assim, né? Sim, sem dúvida. E uma cura... Ele tocou no Irã, uma cura... É, eu ia falar do Irã, né? Como é que foi a experiência pra ti no Irã lá? Eu morei em muitos lugares, muitos países, cara, e foi o único lugar de verdade que eu fiz amigo de verdade no futebol. A gente vê essas... Vê muita gente falar, né? Porque de respeitar a cultura, um pessoal que me acolheu bem, sempre me respeitou, tudo que eu vivi lá, meus filhos também viveu. Fiz grandes amigos, deixei lá e quero voltar lá em breve pra passear. É diferente, cara. É uma cultura que a gente... Coisa simples que a gente tem aqui, tomar uma... Igual a gente vai sair daqui depois e se quiser tomar uma cerveja, comer um espetinho lá, não tem? O cara pode ter milhões e milhões e não pode tomar uma cerveja. ele não tem o direito de ir e vir aonde que ele quer, né? A mulher não pode sair do país antes dos 26 anos, tem um monte de coisa que tem. Isso aprende a você dar mais valor nas coisas que a gente tem aqui que a gente, às vezes, não dá. Não dá, né? Não dá, não dá. Mas é um aprendizado. A única coisa que o futebol... Depois que o Queiroz foi pra lá, né? O futebol iraniano evoluiu... Porque o futebol iraniano ele não perde pra Coreia, ele não perde pro Japão, ele não perde pra Arábia. Ali naquela região da Arábia, o futebol iraniano é muito forte, os jogadores são muito bons. Sim. Só que... Precisava evoluir. Precisava evoluir. E o Queiroz fez essa evolução. Só que assim, tem as pessoas que ainda querem segurar o... Ah, daquele jeito que era. Daquele jeito que era. Daquele jeito que era. É seguir, digamos assim, o modo contemporâneo deles, né? É, tradição, né, cara? É. Eu joguei no Nafton. E eu fui pro Irã e tal. E eu cheguei lá, o Rosem Faraqui era um treinador que já tinha disputado Copa do Mundo. E lá no Irã tem o seguinte, quando você sobe da segunda divisão, tu não pode contratar um monte de jogadores. Você só pode contratar seis jogadores que jogou a primeira divisão. Certo. Então é o seguinte, um time que tem dinheiro, ele demora três, quatro anos pra ter um plantel bom. Ele só pode contratar seis que jogou a primeira. Não é igual aqui, tu pode lá e comprar quem tu quer. E aí, tinha passado uma ou duas rodadas, a gente foi fazer um treino contra o Júnior. E aí tinha um volante, que hoje é zagueiro da seleção iraniana, é mortesão, por Ali Gandhi. E o goleiro que é o Ali, que na última Copa pegou o pênalti de Cristiano Ronaldo, né? E aí nós treinando, acabou o treino, eu chamei o Intep. Falei, tá, chama o treinador ali. Aí ele, por que chama? Não, chama ali. Aí eu falei, tá, e esses dois ali? Não, é moleque, 18 anos. Moleque, aquele cara ali jogando nosso time, diz, zagueiro no meu lugar. Ele falou, o quê? Joga, o mortesão joga, pode botar no meu lugar. Olha a força que o moleque tem, olha o que ele tem. Mas tu acha? Mas ele tem 18 anos. Que 18 anos, rapaz? Esse ruim que nós temos no time ainda. Eu falei pra ele, bota ele pra jogar. E aí o treinador não fez de cara. Não levou nenhum goleiro, que hoje é o melhor goleiro do Irã, tava jogando em Portugal agora, e o mortesão que jogou no muito lugar, e agora voltou pro Irã, pro Persu. Jogou a última Copa do Mundo e fez gol e tudo. E aí, passou umas duas semanas, ele botou nós pra treinar. E lá no Gente Deus, a gente ia lá. Sim. Os três volantes machucou. E aí... Tinha que botar o moleque. Tinha que botar o moleque. E a gente ia jogar contra o Lohan, cara. Rapaz, o que que esse cara, chegou pra mim antes do jogo e conversou com o intérprete, né? Pô, muito obrigado, o treinador falou que você falou bem de mim. E lá eles têm muito isso, de agradecimento. É um povo que respeita muito, adoram brasileiro, adoram brasileiro mesmo. Cara, eu falei pra ele assim, cara, só joga, cara. Tu joga aqui, tu joga mais que todo mundo que tá aqui. Esses dois times aqui, cara. A força que você tem, a qualidade. E nesse jogo, na game de 2x1, ele fez um gol numa arrancada. E dali ele só cresceu. E, tipo assim, cada vez ele evoluía mais nos treinos, né? Tipo assim, lá no Irã tem muita folga, muito feriado. E eu sempre gostei de treinar, né? Eu sempre tive que estar bem fisicamente. Ele ia treinar comigo, e físico, e Marshall me ensina, e não sei o quê. E eu falo sempre com ele, com o Ali, ele fala, pô, direto a gente lembra, tanto que ele foi jogar na China, ele jogou com o Wagner e o Meia. Chegou lá, no ano que ele viu o Wagner brasileiro, ele já, tu conhece, tu conhece o Wagner? Sim, eu conheço, eu conheço. E já, o iraniano fala o inglês bem, né? Sim. Já começou a conversar. E, assim, é uma cultura, a gente tinha que ter uns 10% aqui, né? 10% já tava bom, né? Ah, nós ia ser um país de primeiro mundo, com 10% do Irã aqui, nós, não digo da burca, da moeirada, de bebê, mas as leis lá, o respeito. Do acolhimento também, né? O respeito, respeito. Não, o respeito, o respeito das leis são muito fortes, né, cara? Muito fortes. Lá não tem advogado bom. Sim. A lei é, eu mesmo tive um problema com a lei lá, de acidente de carro, e não teve conversa, não é porque eu jogava bola. Sim. Eu bati na terça, na quinta, já fui condenado, não tem, não tem. Lá não tem 10 anos, 8 anos pra fazer as coisas. Lá é muito rápido. Lá a lei funciona, não existe dinheiro, não tem dinheiro. Lá tá escrito, é tipo uma bíblia. Sim. Ó, tu fez isso aqui, deu, acabou, tem que pagar, não tem conversa. É. A lei lá é, mas é um país, cara, que hoje eu vejo com ascensão econômica, o povo tá sofrendo muito, e é triste, tá? Sim. Porque eu tenho muitos amigos lá, muito caro e vendo, mas é triste, mas é um país que eu, como se diz, vou guardar pela vida inteira. Que legal. Deixa eu mandar um salve aqui pra galera aqui que tá ligado no canal, o meu amigo Ivan, enquanto o Alemão toma uma água aí, a gente dá uma moral aqui, avisar a galera aqui, ó, o meu saiu com volume aqui, Quero mandar um abraço aí pra galera que tá ligado em casa aí, ó. primeiro mandar um abraço aí pra família, o meu irmão Jôce aí, que tá ligado, a Carol, que sempre dá moral pra gente aqui, o Branco Bambam, o Jôce, a Tati Marques, o Maurício, o Evandro Prats, ó, o Evandro, o Evandro também é jogador, jogou, ó, esse aqui é bom de bola, esse aqui jogou lá na Arábia, lá também, lá na, jogou na seleção brasileira de beat soccer, um grande abraço, Ivan, a Ana Paula da Paris, pô, valeu pela moral, um abraço aí pros nossos patrocinadores, Ivan, aí, ó, vamos lembrar, me ajuda a me lembrar aí, ó, graças a Deus tá aumentando, tá ali, tá ali, tá ali, vamos lá, Paris, tem lá o Logan Cervejaria, a PF Metalúrgica, tem o Lemos agora, Lemos Esportes, é, agora tem a PV, PV Vidraçaria, tá aqui, cadê o, bota aí, Andrei, cadê a PV Vidraçaria, ah, tá aí, não, é PV Vidraçaria Primos Vidraçarias, ah, tá aí dando uma moral pra gente, e tem a Baterçu, que tá sempre apoiando a gente aí, baterias tracionárias, quer falar de baterias tracionárias e pilhadeira, chama a Baterçu aí, que esses caras são fera, é uma galera, tá ligado com a gente aqui, consegui botar pra nós aí, o Andres ali do YouTube, ali um comentário, tem um que mandou, o Branco Van Prius, pede pra, pede pra ele contar a história do Mexerica, grande alemão, ah, é, botou aqui, botou, botou, tá lá no YouTube lá, contar a história do Mexerica, tem vários, né, Mexerica é a lenda do futebol, que lá você tem que trazer aqui, aonde, aonde, mas aonde que ele é, fala aí, fala isso, a Mexerica jogou no Atlético Mineiro, Maragasta Paulista, mas é uma lenda do mundo de futebol mundial, lenda, 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 tem umas histórias dele, tem umas histórias, top de linha, legal, legal, e, e hoje, quem quer encontrar o alemão, tá aonde, fala pra nós aí, onde é que é o bar, tá ali na Avenida Centenário, 2780, de terça a domingo, ah, é de terça a domingo, claro, tomando aquela gelada, eu bebo todo dia, né, é, só vou manter a lenta, até ontem, eu tava ontem no resenha, domingão, tomando uma caipira, aí, um panameno com a pele, me ligou no Facebook, no Instagram, Márcio, o que você tá fazendo? Eu falei, tô bebendo, mas ainda tu não parou de beber? Eu falei, não, não parei, tu tá trabalhando com o que? Eu falei, você, eu montei um pub aqui, ele falou, meu Deus do céu, eu não acredito, eu falei, sério? Se der tudo errado, ele toma o estoque. Ele falou, você tá indo, eu falei, sério, como é que chama? Chama resenha, ele falou, não acredito que tu fez isso, cara, fiz, tô fazendo o que eu gosto, fazendo o que tu gosta, aí eu falei, ah cara, ele falou, não acredito, eu falei, tô na mesma pegada, panameno. E o pagode ali, na sexta-feira, toda sexta-feira, a galera que tá ligado no canal, aqui tem que... Passei ali a fumacinha, acho que tá rolando até um churrasco esta feira. Vês quando a gente faz uma carne lá pros amigos de futebol, e o pau pega. Ah, que legal, cara, e eu morava quase ali na frente, ali, né, cara, na época de pandemia, deu uma parada, eu chegava ali, descia ali, às vezes vinha de Porto Alegre, e a avó ali dá uma volta ali. Ah, que legal, cara, que legal. Então ali, sexta-feira e sábado, a partir de que hora? É, a gente tem o pagodezinho na sexta ali, né, faz tempo que a gente tem ali das sextas, das 22 até as 2 da manhã, e o resto é um pubzinho, música ao vivo, jogos, eu gosto de passar os jogos ali e tal, a gente tem uma galera fixa que frequenta ali também, queria mandar um abraço pra todo mundo ali, que frequenta o Resenha também, que ajuda a gente desde quando a gente abriu ali, né, e é uma luta, né, como se diz, tem que trabalhar, futebol ficou pra trás e até a gente, eu tenho um plano na minha vida de estudar, até os 18 anos ficar aqui em Criciúma, sim, depois com o Enzo e terminar, fizer os 18 anos, eu quero voltar lá pra minha cidade, pro interior de São Paulo, é um plano que eu tenho na minha vida, lá o livro começou e lá o livro vai fechar, né, então é, eu tenho um compromisso com eles até, até os 18 anos, depois que ele tirar a carteira de motorista dele, ele segue o rumo, será que ele vai ficar aqui ou vai querer ir pra lá? ele tem a família dele, a avó dele tem tudo aqui, né, e aí eu vou estar lá no Indaiazinha, o Indaiazinha tá no coração, tá no coração e tá na pele, né, que eu tenho até tatuado ela na pele, onde que eu nasci eu tenho. que massa. E o Enzo vai levar o carro, vai te levar até lá? Não sei. Fazer a carta, né, ele vai fazer a carta. É, bem tranquilo, né, bom demais, é, é, mandar um abraço pra ele, deve estar ouvindo também, né, meu parceiro. tem que dar essa moral aí, pai. pra todos ali, Fernandinho, Alessandro, Zanetada aí, galera que vai no resenha aí, o parceiro do Michirica aí, que é, como se dizia, o Michir aí é uma lenda, ele tinha que trazer ele aqui, que aquele ali tem história no futebol. Tem história, vou contar. Um abraço pra todo mundo aí. Pô, que legal, cara, é a galera que tá ligada aqui na internet, quem, só pra lembrar, a galera vai lá no Facebook, no Instagram, compartilha, dá uma moral pra gente aí, que com certeza no YouTube, entra lá no Portal Nações, e vai lá e fala, fala com a gente, troca uma ideia, avisar a galera também, quer patrocinar, quer dar uma moral pra gente, pô, chama a gente no privado ali, dar uma ideia, é barato, como eu mandei ali pra galera, é barato, não é caro, e pra gente fortalecer aí, tá trazendo essas lendas aí do futebol, e trocando essa ideia. O mais gostoso é isso aí, ouvir essas histórias aí. É trazer experiência, na realidade, né? Não, e além de trazer experiência, eternizar esse momento, né Ivan? Porque, pô, contar as histórias que o Alemão tá falando aí, quem é que ia saber, de tudo isso que aconteceu, que se derruba jogador, se derruba técnico, se não derruba, aonde o cara já passou, o que o cara já fez? E é a vaidade do estágio 2, né? É, é a vaidade do estágio 2, quem faz da direção lá. Esse do Michirica, eu vou contar só uma aqui, que eu acho que foi a mais... Conta aí, conta aí, conta aí. A mais fera que eu vi no futebol. Conta aí. A gente tava no Santa Cruz, em 2006, depois que eu saí do Criciúma, e a gente teve a Copa do Mundo, teve uma parada, o Santa Cruz mandou um monte de gente embora, contratou um monte, e aí a gente foi conhecer o Michirica lá. E aí a gente começou a jogar, 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 e saímos da zona do rebaixamento. E aí a gente foi jogar contra o Cruzeiro no Mineirão. Aí o Cruzeiro, Edu Dracena, Fábio, um timão do caralho, Cruzeiro 1x1, nós 1x1, Cruzeiro 2x1, nós 2x1, Cruzeiro 3x2, aí pênalti. Aí o Maurício Simões treinou com o Ciuma, né? Foi meu treinador 2 anos, 13. Alemão, bate! Aí cheguei lá, falei, Michirica, dá bola aí. Quê? Dá bola pra quê? Não, daí, pô, eu vou bater. Tá de sacanagem, jogador, não jogou em lugar nenhum, pô. 3x3, abraço, Micho. Aí ele, pá, bateu o pênalti, o Fábio pegou. Puta merda! Aí pra fora, aí no final do jogo, o Osmar, lateral direito, empatou o jogo. Aí no final do jogo, nós temos ali 3x3 no túnel, o Maurício Simões chegou pra mim, Alemão, por que que tu não bateu o pênalti? Aí eu falei assim, pergunta pro Michirica ali. Aí ele chegou, é, o nome dele também, ô, Márcio, por que que o Alemão não... Tava com medo! Mandei ele bater, ele não quis bater, o juiz já ia expulsar ele, peguei e bateu. E a outra, melhor de todos contra o São Paulo, né? Saímos na zona do rebaixamento, quarta-feira, chegamos lá no Arruda, 100 mil no Arruda. Ah, vamos encarar o São Paulo, o Maurício e o Ramalho, né? Timão no caralho, Miranda, Logan, Mineiro, Josué. Chegamos no Arruda, né? Concentrado pra jogar, aquela emoção, time pequeno vai jogar contra o time grande, precisa pagar bicho, né? Sempre, vai, vai. Aí eu lembro o Cássio, lateral esquerdo, falou pra mim assim, valeu, irmão, hoje nós vamos atropelar os caras. Falei, vamos, vamos, empolgação do caralho, né? Aí entramos no vestiário, né? O São Paulo aquecendo uma preguiça danada. E nós gritando, ah, não sei o quê. Aí entramos no vestiário, papá, e o Michirica nunca foi de falar, né? Aí o treinador sempre fala, né? E fica só o jogador, né? Aí o lateral, o Valdes, o Valdes, era o Rio Augusto Recife, o capitão, falou, não, vamos, ninguém segura nós. Aí o Michirica, calma, calma. Gente, gente, ó, é o São Paulo, hein? Não vai achando que é o Cruzeiro, que é o Gui, é o São Paulo, hein? Os caras é bom. Os caras, não, Michirica, é nóis. Não, 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 Michirica tá falando, Michirica tem experiência. Aí, beleza, descemos pro túnel, aí lá no túnel, um, dois, três, o Cássio, vamos. Gente, gente, não vamos, não vamos. Aí eu pensei, pô, primeira divisão, né? Meia da noite, jogo da Globo, Michirica fazendo incidência. Uma cima, é. Ah, entramos no Arruda, pá, Arruda veio pra baixo, estádio lotado, zero a zero, zero a zero, pá, um a zero, pra nós, primeiro tempo. Tamo descendo o túnel, o Michirica falou pro Cássio, mexeram numa caixa de maribundo. Os caras vão vir bravos no segundo tempo. Aí pra resumir a história, sim, calma, o São Paulo. Acabou o jogo, tomou banho, todo mundo pra cá, no outro dia ele chegou e falou, eu falei, eu avisei, eu vi o Michirica. Cinco, os caras deitou e nós segundo tempo. Aí ele falou pro meio dia, falei pro Céssio, os caras é bom, cara, eu vi o dia com os caras. Nós fica quietinho ali, um a zero, um a ruta, um a zero. Tomamos cinco. Viu, viu, ele avisou, ele avisou. A gente avisou. Ah, tá louco, Esse aí você tem que ligar pra ele daqui fazer uma live, que aquele lá é lenda. tá louco, cara. Não, aquele ali tem história de verdade no futebol. Essas histórias aí é o que enobrece também, né, o meu amigo. Isso aí é fato, que a gente fala assim, a gente até brinca, eu e o Luciano aqui, né, que, cara, se a gente vivesse do outro lado, ninguém ia aguentar. Ah, não, não ia. E outra, a gente ia estar lembrando toda hora isso aí, né, cara, que a gente ia viver dessa resenha aí, desses momentos inesquecíveis que a gente conta da história. Eu cheguei no Cristiúma em 2006 pra treinar, cara, primeiro dia, duas coisas me chamou a atenção. Leandro Guerreiro treinando, um animal, sou jogador, né, o Leandro Guerreiro no Cristiúma, era uma covardia o Leandro Guerreiro no meio de nós, no Cristiúma em 2006. Leandro Guerreiro é um monstro jogando. E o Dijair, o cheiro de uísque do Dijair, cara, era impressionante, o Dijair chegava pra treinar exalando. E eu perguntei ao Dijair, eu disse que em perfume que é esse aí. Ele, que é isso, Leandro? Pô, tá cheirando o uísque lá, nem bebi ontem, nem bebi ontem. O Dijair pediu isso, mas jogava pra caralho, mas bebia pra caralho, igual Dijair. Ele entrava no vestiário e sentia o cheiro, cara, eu pensei que eu bebia, cara, esse não é mais que eu, cara. Esse aí bebe, ele come com farinha também. Time do Cristiúma, 2006, Fabiano, goleiro, Zé Carlos, Luizinho, Neto, Luciano e eu, Fernandinho, Leandro Guerreiro, Marcelo Rosa, Atos, Delmer e... Quem era o outro? Delmer, Beto Cachoeira. Era um time bom, tá? Era um time bom. 2006, era um time... O Beto Cachoeira que... Lembrei ele, hein? Lembrei. Vou ter que lembrar, né? Que ele tá devendo uma visita aqui, que ele ficou de vir, né? Aí o homem não aparece, vou mandar a galera lá, hashtag, lá no Instagram dele. Hashtag Beto Cachoeira. Ficou de vir. Ficou de vir, tá de sacanagem. Vem pra resenha. Vem pra resenha. Depois pro resenha, né? Nem no resenha, ele vai, ficou só uma vez. Tá louco. Essas histórias aí que vai marcar, vai ficar guardado pra história. O que dá saudade da bola, é isso aí, né? As viagens, comer bem, viajar bem, uma herada diferente, né? Tudo era... O barriga cresceu, fudeu. E a tal da televisão deixa o cara bonito, né? Viu? Não tem coisa, né? Não tem, na TV deixa o cara bonito, não adianta. A TV deixa o cara bonito. E aí ainda, depende do time que tu tá jogando, tu fica mais bonito ainda. Tem, tem mais. Ah, o uniforme. Imagina hoje o cara, o cara joga no Flamengo, vem um milhão e meio por mês, acaba o jogo, Rio das Pedras, barbalado. Meu, o cara vai embora do Rio, como? Não tem nem como. Não tem como. Mas o que fez tu ficar aqui? Os filhos. É? É, filhos. É, a gente, tudo é a família, né? Mas infelizmente eu me separei e tal, tal. Hoje eu tenho outra pessoa legal, que também é a Ana, também mandou um beijo pra ela. Mas os filhos, meus dois filhos, o Enzo e a Vitória, são minha vida, são minha paixão, são tudo pra mim, eu não consigo, né? Não consigo, não tá longe, tá longe e tal, já tentei, mas não dá, né? O filho é a base. E aí tu resolveu montar o teu acampamento aqui em Criciúma. Aí eu fiquei aqui em Criciúma, como os muitos tem aí, né? Ah, tem uma galera que vem pra cá, né? É, mas muitos jogadores, eu acho que isso é meio que um folclore, né? É muitos caras, é difícil o cara que volta e vai viver na cidade dele. E um conhece, sai novo, né? Sim. Conhece o mundo, casa com mulher, vai viver em outros lugares, é dificilmente o cara que volta a morar na cidade natal dele mesmo, assim, né? Eu acho difícil, são poucos. E Criciúma é uma cidade maravilhosa, né, cara? Então não tem como o cara não apostar pra cidade. Não tem como, a gente não... Eu não sou daqui também, eu falo assim, não tem como tu não ter o acampamento, porque, cara, além de ser bem recebido, que nem eu fui também assim, e além também o acesso que a gente tem, né, ô Marcio? É, tem uma qualidade de vida Criciúma hoje em termos de... Criciúma não trabalha quem não quer, né? Tem emprego pra caramba, isso aí no cara não pode falar que tem emprego pra caramba. Tem um monte de amigo empresário ali que paga até pra procurar quem trabalhar. Emprego tem pra caramba, é uma cidade que é criminalidade ainda, a nossa polícia aqui é muito honesta, né? Sim, sim. Tem que dar os parabéns ainda, porque os nossos policiais daqui são muito honestos, não são corruptos. Claro, tem o crime que é normal, mas eles tentam dar o melhor. Sim, sim, estão sempre eles cercando pra dar uma... Mereciam ser mais valorizados pelo nosso governo, né? Porque não é fácil fazer, mas é uma cidade que tá de parabéns, é difícil o cara vir pra cá e não gostar, né? É verdade. É verdade. A gente tem a praia perto, tem Veneza perto, tem montanha perto, tem tudo perto. Serra perto, mar perto. Tudo perto. É uma cidade... Eu acho que são poucas no Brasil que são... Que tem essa diversidade. É. Tem o urbano, tem o mar e tem a serra, bem pertinho. 20 minutos pra cada lado. E tem um time de futebol pra torcer, né? Aham. Tem história. Verdade. E o pessoal é apaixonado também pelo clube. Casa sempre cheia, né? E é bonito que o estádio, assim, tu vai ali... Não tem ninguém, daqui 5 minutos o estádio tá lotado, né? Porque é tão perto do campo que todo mundo vai pro... Pro... Pro estádio. Pro estádio. É, a gente tem uma... 2000... Foi 2006 o Cristiúma... Acho que foi uma das maiores viradas que o Cristiúma teve contra o São Caetano. A gente perdeu pro São Caetano. O São Caetano tinha um timão na Copa do Brasil. E... A gente perdeu de 4x1 lá em São Caetano na Copa do Brasil. Pô, Brasil inteiro, né? O Cristiúma tá fora. E a gente chegou aqui e ganhou de São Caetano de 4x0. Tiramos o São Caetano. E o estádio tinha uma... Aqueles VM de muleta que é acostumado e ali chove, faz frio. E nós entramos pro túnel 2x0 ou 3 e voltamos no estádio e o segundo tempo o estádio tava cheio de gente. É? No primeiro tempo não tinha ninguém. Deu 1x0, vamos pro jogo. Bom, bom. Agora vai. E no final acho que acabou com umas 8, 10 mil pessoas aí no jogo no estádio. O povo começou a vir e acreditar e nós tiramos o São Caetano aqui dentro. Uma massa. E ganhamos de 4x. Porque o São Caetano tinha um time, mano, cara. Um time bom. É, foi o último. Foi o último. Somália tinha um monte. O Ademar tinha o... Dininho. O Adail, tu acha que era também. É, o Daniel, o zagueiro. Tinha tudo. O último, o último o São Caetano que teve, né? O último o São Caetano que teve. É uma tristeza, né, cara? Um time que era tão forte assim, né? Era uma potência. Mas será que isso aí não foi a corrupção, o dinheiro que envolve isso aí e tudo, né, cara? É, as casas Bahia que injetavam o dinheiro, né? E aí, a gente não sabe. É aquilo, né? A gente tem os folclores que a gente ouve na bola, né? Sim. Mas não dá pra entender. É igual hoje tu pegar um Atlético Paranaense. Um Atlético Paranaense. O Atlético, ele... Ele é estruturado por causa do Petralha. Sim. Petralha, mesmo ele não sendo quem manda, é ele. É o dono, vamos dizer. É o dono. É o dono, vamos dizer que é o dono. E ele bate de frente, só que, assim, ele dá resultado, né? É, é verdade. E quantos anos você não vê o Atlético passar numa crise igual passa um Grêmio em vez de quando passa um Inter em vez de quando passa um Curitiba? Verdade. Às vezes não dá pra entender, né? Perguntas finais aí, já estamos quase nos caminhando pro final. Ô, Leomão, o pior time que tu já jogou? Campinense. Que ano? Quando eu parei. É. É, 2015. E o que mais te marcou? O que mais me marcou jogar? Cara, eu tenho um carinho muito grande pelo Ipatinga, mas o time que mais me marcou jogar foi o Nafta Teranina. É. É, foi o time que... Como se diz assim, é... Quanto tempo tu ficou lá? No Nafta eu fiquei três anos, depois eu fui pro Saipa eu fiquei dois. Mas o Nafta eu tenho um carinho grande. Não existe mais também, fechou, porque era uma empresa de petróleo, né? Sim. E era um dono. Mas foi dali em diante que eu comecei a ver o mundo e a vida de uma forma diferente. Show de bola. Melhor técnico. Muitos vão rir, vão duvidar. Não tô falando de personalidade, mas pelo respeito que ele tinha com o atleta, de chegar no horário de dar o treinamento rápido e ir embora, o Edson Gaúcho. Ai, que legal. E o pior, se não quiser falar o nome... Cara, pra mim... Mas tu já falou tudo, já, né? Pra mim, assim, ó... Não sei se é pior, porque ele tem o mérito dele, né? Chegou aonde que ele chegou, morreu também, não sei se foi pro céu, se foi também, não faz diferença na minha vida. Já, na arrancado, tu já tinha falado. O Vadão e o Mário Sérgio, pra mim, não existe no futebol. O Vadão, pra mim, não... Eu ia treinar, não tinha motivação, tanto no Atlético Paranaense, mas treinou o Cristiúma, treinou tudo, não dá pra tirar o mérito. Eu fiz essa pergunta depois de um jogo do Bahia, lá em NaFantinói. Eu perguntei, Vadão, como é que tu treinou todo esse time, cara? Ele, por que eu não? Porque tu é ruim, cara. Seus treinos é ruim, cara. Não, mas eu sei como andar. Eu falei, não, não, tu não sabe nada, Vadão, não tem como... Falou isso pra ele. Falei pra ele, cara, pior que eu já vi. Mas não dá pra tirar o mérito quem sou eu pra discutir? Essa é só a minha opinião. Sim, é uma opinião. Ele foi treinador meu duas vezes. Ele entendeu, não. Foi igual um dia, eu cheguei no Guarani, psicólogo. Não, tem que ir no psicólogo. Que psicólogo, caralho? Eu não vou no psicólogo. O presidente, ah, se não for, vai mandar... Ah, não vou, é psicólogo. Vai fazer o que no psicólogo? Vai me motivar do que, cara? Eu cortava a cana, hoje eu moro bem, tenho um carro bom, tenho uma família legal. Tá louco uma motivação melhor do que essa, cara? Aí eu vou falar com o psicólogo do quê? Pra fazer um risquinho, pra fazer uma casinha, pra ver como... Ah, vai te fudendo. Ele queria ver se tu não tava dizendo... Aí ele era viado ainda por cima aí do cara, mas não, 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 né? Aí tá foda. Ô, Alemão, o pessoal que tá querendo ingressar aí no profissional pagorizado, quer passar um recado pra eles aí? Eu não sou o melhor exemplo pra ninguém, né? Nem pro meu filho, nem pra ninguém no futebol. Mas eu acho que o futebol tem espaço. a persistência como na vida. Muitas vezes você vai num clube aí e de repente você tem uma qualidade, só que talvez o cara que tá ali no momento não vê essa qualidade em você. Talvez você é melhor do que o cara que tá ali. Mas talvez aquele cara tá ali faz tempo e ele tem um carinho e ele tem que mandar alguém embora pra trazer outro ali na base e assim, né? Eu acho que é persistência, cara. Eu acho que o cara não pode desistir na vida. A casa não se constrói do telhado, é do alicerce, né? Então, se você fizer um alicerce bem feito, você vai conseguir chegar. Eu acho que assim, se você tem um sonho em qualquer área, não é o futebol, é no basquete, é no vôlei, é na advocacia, tu não pode desistir no primeiro momento, né? E o futebol mais ainda. E eu acho que ele tem que acreditar. Nunca é tarde pra realizar, porque amanhã o futebol muda muito rápido. Com todo o respeito, de repente você tá jogando amanhã no Próspero, eu não vou dar um exemplo de um jogador do Cristiúma aqui também, mas amanhã você pode estar no São Paulo e assim, a vida muda muito rápido. Não desiste, não deixa ninguém destruir o sonho, porque pra te ajudar, pra te dar a mão, pra te levantar, são poucos, mas pra te afundar são muitos, principalmente no futebol. É, né? E já estamos nas considerações sinais, meu caro? Já estamos? Então, cara, eu quero que tu, o microfone é teu, fala o que tu quiser aí, quer mandar um abraço pra galera. Cara, queria agradecer aqui, eu não sou muito de ir em programa, não gosto muito de ir em programa, assim, porque eu também tenho o meu jeito, gosto de falar o que eu, mas recebi o seu convite, agradeço de coração a todos aqui na mesa, relembrar um pouco da história, falar, mandar um grande abraço pros meus amigos que eu fiz aqui em Cristiúma nesses tempos aqui, André, Turazzi, Fernandinho, Alessandro, que é o fisioterapeuta do Cristiúma, um grande fisioterapeuta que passou aqui, muitas horas, não dá pra falar todo mundo, e agradecer, torcer que nosso país possa sair dessa confusão que a gente tá depois de dois anos de pandemia, né? Sim, sim, sim. Vamos torcer que essa Copa do Mundo diferente, até esses dias eu acordei e falei, pá, todo mundo que vai jogar a Copa do Mundo merece um título, né? Porque a gente passou uma guerra, né? A pandemia foi uma guerra, a gente sobreviveu uma guerra, a gente perdeu amigos ali que frequentavam o bar que tava vivo e hoje não tá mais com a gente. Mas seria legal, né? Nosso povo, pelo que tá passando, por essas brigas de político, essas vaidades que tem aí, que não tão nem aí pro povo, só tão pensando neles, né? Verdade. Que o futebol agora em novembro possa trazer uma alegria pra gente, possa trazer uma felicidade porque o futebol traz felicidade. Traz, traz. O futebol faz, esquecer, não é aqui, é na África, é no Irã, é no Azerbaijão, é em qualquer lugar. Todo mundo tinha que ganhar, né? Todo mundo tinha que ganhar. E vai ser uma Copa diferente, né? Como eu digo lá com todo respeito, vai ser uma Copa sem puta e sem cerveja, né? Porque toda Copa é uma beleza, no Catar não tem isso. Então vai ser uma Copa diferente. Mas a gente vai torcer. Mas será que eles não vão levar? Cada um leva a sua. Não vai levar. Lá não tem como. Será que eu vou levar uma coisinha? É, porque não foi fácil, né? A gente vê aí a luta, o povo brasileiro é muito guerreiro, né? Certo. Passar essa pandemia, essas vaidades dos nossos políticos aí que é uma falta de desrespeito, que eles não têm amor, né? Não tem amor nenhum com a população, nenhum, nenhum. Eles só sabem falar, não é nem dinheiro, é poder, né? Exatamente. E a gente passou por uma guerra, porque a pandemia, pra mim, foi uma guerra. Duas ainda, estamos passando ainda por causa da função do petróleo. E a gente vai, se Deus quiser, o povo brasileiro é muito forte e vai passar por isso e eu torço, eu torço com toda a fé do coração que quem sabe no final do ano a gente possa ganhar uma Copa do Mundo pra quem sabe fechar um ano aí que o final dessa pandemia é de alegria, porque o povo brasileiro merece. Eu acho que é isso. Quem quiser te encontrar, vai ali no Resenha. Vai lá que tem a história da mexica pra todo lado. De terça a domingo. De terça a domingo. É, tomar aquele chopp lá e vamos lá. Tu vai conseguir a autorização, pai? Quer que eu mande o... Ela tá ali, ela tá ligada já. Se quiser, eu mando um ofício lá e peço pra te liberar um dia só. O Alvarado. O Alvarado. Fazer aquela resenha. É, é isso aí. E aí, Ivan? E na rede, na rede? Arroba a resenha. A gente tem o Instagram ali, né? A gente não é muito de como se diz, faz um pouquinho lá e o que Deus dá tá tudo certo. A resenha Pub Criciúma. Quem quiser conhecer lá, a gente tem um choppzinho, tem muito tipo de cerveja, tem uma porçãozinha, tem um pagode. Os dias de futebol, a gente tá lá. O dia que quiser ir lá, como se diz, é um bar de amigo. A maioria das pessoas que frequentam sempre lá. É, como se diz aqui, Criciúma é um povo que eles são, assim, localizados, né? Então, assim, tem uma galera que vai lá e tá sempre lá e a gente tenta... Deus não... Jesus não agradou todo mundo, né? Mataram ele com 33 anos. Mas a gente tenta fazer o melhor. Nem sempre a gente consegue, mas a gente dorme com a consciência tranquila. Que tentou. Que tentou. Exatamente. E aí, meu caro? Considerações finais. Primeiramente, agradecer o pai, né? O pai de todos. Adeus. E mais um dia, a gente estando aí, né? Nessa resenha. Tu, meu bruxo, né? Nessa resenha. Te botaram nessa rascada. Eu nunca falei na frente de uma câmera e tal, ô, Marcio. Botou na fogueira. Vamos. Então, bora. Assumiu um compromisso e outra coisa. A família, né, cara? Isso aí. Na casa lá, me assistindo também. Um abraço a todos, né? Isso aí. E o pessoal também, que deu moral pra gente aí, que tá acompanhando a gente na rede. E o pessoal que vai ver depois a gravação aí. Vai dar moral pós, né? Que normalmente tá vendo depois, né? Tá vendo depois. Então, é isso aí. Eu quero te agradecer também. Quero agradecer o Marcio Alemão aqui. Obrigado por ter vindo. Galera que acompanhou a gente todo esse momento aí. Tem histórias bacanas. Poderíamos ficar mais uma hora, duas horas. Tenho certeza que o Alemão vai trazer mais novas histórias aí pra nós. Mas muito obrigado por acompanhar a gente hoje. E sempre lembrando, compartilha lá, clica no sininho. marca lá, se inscreve no canal que toda segunda-feira às 20 horas estamos aqui fechadão falando de futebol e resenha monstra. Beleza? Muito obrigado. É nóis. Tamo junto. Valeu.